Muito boa noite, Guardiões das Estrelas. Vamos começar mais um episódio de Starfinder Society. Meu nome é Caio, e você vai ver quem vai conduzir essa sessão aqui. E vamos começar apresentando os nossos jogadores. Começando aqui, na pessoa mais à minha direita, nós temos o Hebert, jogando com um Android mística, que eu não lembro o nome. Originalmente era Spam-mela, mas agora é só Spam-mela. Bem, depois nós temos o Nooper 2 jogando com o Android operativo Riggs. Boa noite, pessoal. Nooper 2 é por aqui. Vamos, vai ser uma noite de algumas primeiras vezes aqui pra mim. Primeira vez jogando sistema, primeira vez jogando society, primeira vez jogando no canal da Keepers. Então, independentemente do que acontecer, eu tenho certeza que eu vou me divertir muito. Então, o canal do Nooper também faz streams de Pathfinder, principalmente, e outras coisas também. Ah, isso aí. Pessoal, se vocês quiserem curtir um pouco de RPG, normalmente a gente joga as sábados e domingos, às 20 horas do horário de Brasília. Hoje nós estamos jogando, nós temos duas campanhas acontecendo no momento, uma é de Ascensão dos Lordes Rúnicos, que é uma campanha da paz. E nós temos também uma campanha de Mago Ascensão, chamada Tempo de Julgamento aos Domingos. Então, se vocês estiverem interessados, eu convido vocês pra dar uma olhada. Valeu. Depois, nós temos o Swapoki jogando com a Vesky Soldier, a... vamos falar nela? Obazaya. Obazaya. Bom, sou aqui com o convidado do Keepers, e olhando pra esse grupo da sociedade, parece que androides estão na moda. Não, o nome do episódio de hoje é três Landroides e um Lagarto, né, basicamente. E por fim, nós temos o Fael jogando com também Android Operativo e Ômega. E o pessoal só foi jogando com Ômega, o Ômega é um operativo Android, que foi construído com objetivos que ele não sabe muito também, mas tá aí, vambora. Beleza. Vamos lá, então. Todos vocês estão atualmente na Estação Absalom, né, Absalom Station, que é a estação espacial que fica localizada onde seria a órbita do antigo planta de Golário, que desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe o porquê. E vocês estão aí, vocês moram aqui, vocês trabalham aqui, e todos vocês são membros da Estação Absalom Society, né, a sociedade das pessoas que desbravam o espaço em busca de informações, conhecimentos perdidos, entre outras coisas. E todos vocês foram convocados por um dos capitões de uma das facções da Estação Absalom Society, que é um Shiren, né, aquele povo inseto, conhecido como Zigvix, que é o capitão dos ExoGuardians, que é uma das várias facções da Estação Absalom Society. E essa, em específico, ela foca em, como posso dizer, proteger o mundo dos pactos de ameaças. Então, eles procuram armas, procuram fortalezas, procuram naves, procuram tecnologia militar para proteger essa região do mundo desse pessoal. Bem, Vocês receberam, então, esse convívio para serem encontrados, para encontrar ele, lá numa região meio, como posso dizer, periférica da Estação Absalom, basicamente, a Down-on, o Instituto Down-on, que é basicamente uma região mais suburbana, que fica na parte de baixo aqui da Estação. Então, se vocês olharem aqui, Estação tem várias partes, tem essa parte aqui do centro, que é o olho, que tem aqui um domo de vidro, aí tem os braços, tem os anéis, e essa parte aqui de baixo, né, que seria um espeto para baixo, uma das regiões aqui é o Down-on, Down-on, que é onde vocês estão que encontrar esse cara. E todos vocês, te dirigem até lá. A Baixada. A Baixada. Eu também estou traduzindo como Baixada. E todos vocês, menos, eu acho que o Omega e o Obzaya, que já se conhecem antes, eles já trabalharam antes em uma outra missão, não se conhecem, são pessoas que não conseguem entrar antes. Então, vocês se dirigem até este local Down-on, que é basicamente um armazém, recentemente, como eu posso dizer, abandonado, e que atualmente foi confiscado pela Stafford Society, para se ver como um novo, como eu posso dizer, centro de operações dessa facção, né, que são os Exo-Guardians. E vocês estão todos dirigindo a este armazém, e vocês estão chegando, assim, um de cada vez, e finalmente estão os quatro aí. Vocês veem um grupo bastante, como eu posso dizer, robótico de pessoas. Existe um Android, usando um chapéu de cowboy aí, encançado na parede, assim, um cara de mal, imagino eu, ou não? Como você está, Noper? Noper, ele tem uma máscara, né, que cobre o rosto dele, e acho que, pela vestimenta dele, ele se veste como um cowboy mesmo, né, usando um chapéu. Só que, ah, vocês não enxergam parte nenhuma do corpo dele, né. É, e talvez vocês, a não ser pelo fato do, do pequeno spoiler do, do início do jogo, vocês talvez nem saibam que ele é um Android. É possível, é possível. É. Os Androids, eles não são facilmente reconhecíveis de humanos, a menos que eles queiram. Mas, é, ele veste um, sobretudo, de couro sintético, marrom, um chapéu também, marrom, vocês veem que tem alguns rasgos e furos no chapéu. Então, é, essa máscara, é, com um grande círculo azulado, próximo de onde ficam os olhos, onde ficariam os olhos dele. E, ele anda observando o lugar, mas, em termos de feições, ele não utiliza, vocês não, é bem difícil de ler ele. Porque, sabe, porque ele, justamente, não mostra a cara por causa disso. Tipo, o seu primeiro é chegar, neste, ah, armazém abandonado, e, assim que você chega, você vê vários grupos de, seria o que, equivalente a caminhões de mudança, só que tecnológicos, sabe, uns hovers, assim, ah, bastante grandes. Ah, chegam aí, uns três ou quatro, e um grupo grande de pessoas, né, homens, ah, mulheres, androides, criaturas mais exóticas, descem deste, deste caminhão, e começam a transportar coisas para o armazém. Você vê mesas, vê armários, cadeiras, aparentemente em matéria de escritório. Tá. O que que eu sei sobre essa região e sobre essas pessoas, assim, em termos de, digamos se a gente fosse falar num sistema de classes, esse é um bairro, esse local de Absalom é mais, é mais barra pesada, com mais pobres, ou, ou é mais, ah, alta classe? Essa região aqui da Absalom Station, né, o Down Low, né, toda aquela parte de baixo, os spikes aqui, esse gueto embaixo dessa ação, é onde moram as pessoas mais pobres da Absalom Station. Normalmente, quanto mais baixa a layer que vocês estão aí, da camada, mais pobre mais a pesada é. Onde vocês estão exatamente, não é tão ruim assim. É basicamente a periferia de uma cidade grande, assim, não é um lugar tão terrível, mas certamente não tem todo o luxo, toda a, posso dizer, todo aquele local iluminado, bem arejado, que é a parte de cima, com os parques lá da Ai e tudo mais. É uma região um pouco mais pobre, por assim dizer. Um pouco mais suja, mas ainda não é tão ruim onde vocês estão. É um local, digamos assim, um pouco mais vazio. Certo. Eu tô vendo que o Higgs, ele fica olhando em volta, nós quatro já estamos juntos ali, então, né? As outras pessoas estão chegando, uma de cada vez, né? E você vê chegando, logo depois desse pessoal, uma mulher Android. Como você está aí, Herbert? Opa! Tô vestindo uma roupa bem executiva, Quer dizer, de um pouco alta sociedade, com óbvios símbolos de merchandising da Badacorp. Existem boatos de que, inclusive, eu só estou na Societe, porque há um acordo com a Societe e a Badacorp pra eu sair por aí fazendo propaganda da Badacorp. Isso normalmente é feira, com merchandising, com macacão, essas coisas. E você vê essa... Pode falar, pode falar. Exatamente. O cabelo verde é ao contrário do Higgs. Eu, obviamente, sou Android. Tenho, assim, várias peças que são, obviamente, produzidas pela Badacorp, algumas coisas bem à mostra, assim. Então, é bem óbvio. E eu sou bem tampinha também. Tipo assim, parece que é um Android de uma rafling grande, assim. Logo depois dela, você vê mais... Vocês dois veem mais duas pessoas andando juntas, assim, como se conhecessem antes, quando contaram anteriormente pra ir pra essa missão. Uma delas... Na verdade, eu acho que vocês não sabem, mas é pra vocês, deve ser um deles. Vocês não sabem diferenciar muito bem o Vesky. Provavelmente. É um masculino e feminino, que é bem difícil pra quem não é Vesky. É um lagarta enorme, gigante, maior que todos vocês aí. E do lado dele, um outro Android. Como vocês estão aí, Fael e Spokouki? Primeiras damas. Ah, bem engraçado. Ah, eu sou uma Vesky que, como você vendo no olhar de vocês, é bastante armada. Até as garrafas dela são... Parece que, sei lá, ela afia quase toda hora. E também bem armadurada. Ela parece ser o tipo de pessoa que gosta de briga. Tá, só pra confirmar que eu não lembro, como que é a política de armamento aqui na Absalom Station? Qual que a pessoa pode andar de arma de boa? Pode, dá-se licença, pode. O Omega tá com um sniper, um laser rifle nas costas, um sobretudo preto, meio que cobrindo o rosto. Mas o rosto dele meio que... Dá pra entender que ele não é um humano. Ele é meio que feito com uma plate de... Algumas coisas com LED, coisas assim. Tem uma pequena parte que é iluminada, que não chega a iluminar, mas dá pra ver que é uma... Tem uma iluminação ali. Tipo, ele, obviamente, não foi construído pela Abadar Corp. Então, tem muitas coisas que indicam de onde ele veio, mas ele tá bem armado também. Tipo, junto com a Vesky, tipo, os... Ele, tipo, tem uma pistola laser em uma cintura, uma normal na outra, um adagas... Adagas não, tipo, facas de combate, bastões e... Coisas do tipo, também completam a cena dele. Ele só, tipo, chega andando ao lado da Vesky, meio que... Olhando pras pessoas que tão aí, que se diferenciam da população. Essa é a sua primeira missão na... Está quase no seu site, Pamela? Sim. Ou se já expõe antes? É... Só recentemente que... Eu vim aqui pra... Me inscrever na sua site. Então, é... Comprem sempre na Abadar Corp. Bem, também essa é a sua primeira missão, né? Imagino eu, o Hicks. Sim. E o Obisky participou de algumas antes, mas também não é tão veterano assim. O Omega já é alguém mais veterano. Vocês conhecem ele, ele tem alguma fama dentro da sociedade. Já é alguém que fez várias missões diferentes, já deve estar um... Já é um cara mais experiente, um cara mais veterano. Um cara que já tem nível mais alto, basicamente. E estão todos vocês aí, esperando serem convidados para entrar no escritório. Provavelmente daqui a pouco devem ser convidados. Às vezes vem vários rovers chegando e trazendo materiais aí, sabe? O lugar tá sendo meio que... Lembra daquela nossa missão? Onde eu... Peguei o meu... Meu... Rifle de... Meu rifle e atirei em um dos capães daquele zumbi. Mas ele ficou mais feio do que o outro. É, não dá pra esquecer missões assim. Todos foram de grande ajuda nela. Mas vocês têm alguma ideia do que... nos trouxe aqui hoje? Oi, desculpa, é que eu tava travando aqui. Ah, ô Zaya, você tem alguma ideia do que nos trouxe aqui hoje? Só um pouquinho? Estamos ouvindo? Eu acho que ele não ouviu. É que sempre que o Fael fala pra mim, corta. Não se curta. Eu vim de Cyber Uber. O Fael especificamente tá te cortando ou só um pouquinho? Só o Fael? É, ele começa a falar, cortou. Falar, cortou. Fael, tenta aí de novo, Fael. O que você pergunta pra mim? Vamos lá. É... Por acaso você sabe o motivo pelo qual estamos aqui hoje? Nossa, é uma missão. Eu tô aqui pra fazer. Uma boa resposta. E você chega aí também, ômega, você vê duas pessoas que você não conhece de antes. Você nunca viu elas antes. Um cowboy ali e um android toda cheia de merchandising, assim, sabe? Deve ter uma... Sabe aquela... Aquela coisa de aquela missi que fica passando, assim, sabe? Deve ter uma escuta na barriga dela. Com o Benjibar e... Ava da Corp, sabe? Na barriga dela passando, qualquer coisa assim. Sabe aquelas garotas propagandas japonesas de corporação? A ideia é essa. Cara, eu já imagino ele pegando um serapu, um simudaba da Corp. Bom, me aproximo em direção a eles. Olá. Olá, misterioso mascarado. Olá. Também fazem parte da sua site, certo? Eu estou aqui por causa disso, sim. Bom. Sim. Vocês têm... Estou muito contente de participar. E aparecer junto com vocês. Aventureiros que fazem coisas emocionantes. Bom, se você faz parte da sua site, agora logo você também será uma aventureira que fará coisas emocionantes. Vocês têm alguma ideia pelo qual estamos aqui hoje? Nenhuma. Bom, melhor aguardarmos. Um contato deve chegar em breve. Mas siquem de olho. Nunca é bom... Ficar desatento para essas bandas. Ficar desatento para essas bandas. Eu estou sempre atento. Estou tirando selfie, assim. Estou tirando selfie, assim. Estou tirando selfie, jogar no Twitter, assim, né? É a primeira missão, mano. Hashtag. É a primeira missão. É a primeira missão, site. Nisso, a porta que vocês se abrem, né? Automaticamente, assim. Vocês conseguem vislumbrar, né? Todo o interior desse armazém. Ô, Mega, você já esteve aqui antes. Você limpou esse armazém antes. Tinha um alienígena que você veio e matou ele antes. Não sei se você lembrasse disso. E você vê um pequeno exército de funcionários aparentemente remodelando esse local. A maior parte deles está, basicamente, trazendo equipamentos para cá. Cadeiras, mesas. Montando um escritório razoável. E você vê também um pequeno grupo de pessoas com soldas meio que fechando buracos que tem na lataria desse local, sabe? Então está aquela cena de... Canteiro de obras, basicamente. Construções gigantescas. E, no meio disso tudo, você vê uma pessoa que você conhece antes. Você já encontra ele antes. E é a pessoa que chamou todos vocês aqui. Que mandou mensagem para vocês aqui. É o Zig Zig Vigs. Um Sheeran, né? Um povo inseto. Um host, para quem não sabe. Os Sheerans, eles têm três sexos. O masculino, o feminino e o host. Ele é um host. Então ele é o terceiro sexo. E ele está no centro de tudo isso. E, aparentemente, coordenando as pessoas, sabe? Ele olha para alguém, mexe as lanterinhas, assim. E a pessoa balança a cabeça para fazer alguma coisa. E ele está lá. Tipo, aparentemente ocupado, coordenando todo esse esforço de reconstrução do local. Seguem em direção até ele. Conforme vocês vão andando em direção até ele, vocês notam que perto dele, assim, tem um radinho. Bem simples. Um radinho flutuando, assim, no ar, sabe? Com umas sublininhas. Estou tocando uma música familiar. É o capop lá? É o capop lá. Ok, eu ainda tenho o CD. Você ainda tem o CD. E assim que eles se aproximam, ele ouve o passo, ele vira a cabeça para vocês, e ele fala telepaticamente na mente de vocês. Especialmente para você, ômega. Ah, meu amigo. É tão bom ver-nos de volta. Essa é a minha música, não é? Ele olha para o rádio. Ah, com certeza. Ele mexe as lanterinhas, assim, sabe? Animado. Bom, é bom estar aqui e ver que você está bem, mas por que ele nos trouxe aqui hoje? Bem, ele olha para vocês agora. Um de cada vez, vocês veem ele falando na cabeça de vocês, sentem a mente de vocês borbulhando, assim, com as palavras. Obrigado a todos por virem. Deixa eu me explicar para vocês brevemente porque eu chamei até aqui. Bem, este local aqui, como vocês podem ver, é o nosso novo Quartal General. Nós, dos ExoGuardians, precisamos de um novo local para podermos começar nossas missões. Mas, temos notícias interessantes sobre o nosso antigo Quartal General. Recentemente, uma nave, Isoc, uma balsa de, principalmente Isoc, pilotada por uma Isoc chamada Winx, encontrou um sinal de ajuda perdido no meio da The Drift, a dimensão que foi utilizada para viajar entre o hyperespaço aqui, desse plano. E, segundo o que ela encontrou neste sinal de ajuda, aparentemente veio de uma nave conhecida como o Escolar Esforçado. Essa nave, ele fica todo feliz assim, é uma nave Cassatan, que antigamente, ele para assim, escapou de Sanguru's Bullarch, que é o Bullarch de Sanguru. Ele fala com empolgação absurda, assim, sabe? Como se vocês soubessem o que é. Ele olha assim, eu ia rolar culture. Eu não vou nem pensar em rolar. Eu posso rolar culture. Culture com a gente. Nossa, a cultura é muito. Nossa, esses dois são cultos. Esses adóis são muito... Se for coisa de criminoso, DC é menos 5, viu? Pior que não é. Meu Deus! Tá viciado esse dado, hein? Todo mundo falou com esse valor. Beleza. Então, todos vocês... Uma coisa agora. Agora já foi. Agora já foi demais. Todos vocês... Todo mundo assistiu o mesmo documentário. Exato, exato. Sabem tudo. Menos o que o Kiki não sabe. Talvez o Kiki saiba alguma coisa também, porque é meio VESC o negócio. Mas todos vocês sabem isso aqui sobre este local. Né, o... Existia um VESC, conhecido como Sanguru. E ele foi o fundador original dos ExoGuardians. Sabe? Ele foi o cara que fundou essa facção. E... É conhecido que durante há muito tempo, né? O Império de Vescarion, que é o Império dos VESC, estava em guerra com o mundo dos Pactos. E... Ele se aliou, né? O... A Saffron Society durante essa guerra. Isso fez com que muita gente não confiasse nele. Tipo, ele era uma pessoa... O pessoal tinha muita confiança dele, porque esse cara, esse VESC, seria uma gente. mesmo ele tendo fornecido à sociedade uma fortaleza num planeta remoto para eles operarem lá. E essa fortaleza foi o que eles chamaram de Boloarte de Sanguru, né? Que é esta... Esse grande forte de metal e aço e pedras, etc. Esse planeta distante. E este... Esse local tornou-se, então, durante muito tempo o centro do ExoGuardians, que é esta... esta facção da Saffron Society ligada com armamento, com proteger um dos pactos. Tipo, nesse planeta, ele é um planeta deserto, não tem nada, a não ser para a fortaleza, até onde? Tipo, só tem isso. E... Não foi construída para esse cara. Ele encontrou ela lá pronta, digamos assim. Ela foi criada por alguma raça esquecida há muito tempo. Então, é cheio de túneis subterrâneos, depósitos de armamento e tudo mais. E... Eles têm um verdadeiro arsenal de equipamentos de guerra aí, sabe? Tipo, é super bem suprido. Muitas vezes, quando as pessoas dessa Saffron Society estão em missão no distante vastidão, que é a região mais longe do... de galáxia que eles conseguem viajar, eles costumam ir até este local para conseguir se suprir de equipamentos em vez de voltar para cá, Absolut Station. Então, funciona como uma espécie de... Funcionava, né? Como uma espécie de posto de parada, onde as pessoas iam lá, se amavam e iam continuar as missões. E por conta disso, de ser um local com tão bem... tantos mantimentos, poucas pessoas sabiam a real localização deles. Normalmente, as naves só chegavam até lá através de voos criptografados. Então, você colocava um chip com um plano de voo, a nave ia até lá, mas as outras não sabiam o que eram. Bem, existe recentemente uma coisa que aconteceu aqui no universo que é o incidente da Squad Stars. Como você está chamando, Herbert, em português? Estrelas Purgadas. Estrelas Purgadas. E foi um incidente em que boa parte da Starfinder Society, muitas pessoas, ficaram presas no sistema solar e não conseguem sair de lá. Estão presas nesse local aí. Não conseguem fugir dessa região. Isso foi um desastre... Não conseguem fugir, não conseguem se comunicar. Estão totalmente presos lá, claro. Assim, perdidos. Aí nem sabem se eles estão vivos, na verdade. Nem sabem se eles estão vivos. Perdeu-se em contato total com eles, então conseguem se comunicar com eles. E isso foi uma tragédia muito grande para a Starfinder Society, em especial para essa ordem que é os Axial Guardians, que eles estavam em peso lá. Quase todas as pessoas importantes estavam lá. Inclusive, o líder da facção estava lá também, se não me engano. E pouco tempo depois de ter acontecido essa tragédia, aconteceu uma segunda tragédia para os Axial Guardians, que foi o Buluart de Sanguro, essa fortaleza deles, também, ter perdido o contato. Não teve um pedido de ajuda, um pedido de socorro. A fundadora, a First Seeker, que, digamos assim, é a líder atual, eleita da Starfinder Society atual, que é a Luaze Eusebo, ela proibiu que as pessoas fossem e até lá, por isso que aconteceu. Porque ela temia que as pessoas fossem lá e desaparecessem também, porque não estava exatamente uma situação fácil para a sua site. Então, teoricamente, ninguém pode ver o que aconteceu lá por medo de que as pessoas sejam perdidas. inclusive, ninguém mais sabe onde fica esse local, onde fica essa fortaleza. Com exceção, talvez, da Guidance, que é uma IA, que é composta pela memória de todos os ex-membros da sua site que morreram. Então, ela, que é um computador, sabe, mas ela não fala para ninguém. Mas todo mundo acha que ela tem emoção de parede, sabe, porque não tem isso para ninguém. E existem vários relatos das pessoas que já estiveram neste local, no Buluart de Sanguru, que este local fica numa região em tanto quanto estranha, assim, sabe, em que existem eventos planares comuns. Então, parece que o plano material se meta com outros planos lá, inclusive com o Drift, entre outras coisas. e existem várias anomalias estranhas e, geralmente, as pessoas que viajam para lá são consideráveis a viajar com scanners para evitar possíveis ameaças ou problemas, sabe, por exemplo, um plano que entra em outro plano, esse tipo de coisa. Acho que é isso. Só isso? Eu posso um... É claro que esses caras sabem, são literalmente computadores vivos. Tá tudo na memória. Então, eu já falo pra vocês. Bem, um pogrante, não é? Essa nave fugiu de lá. Então, ela deve ter informações do que aconteceu com o local, não é verdade? Sim. Depois de todas essas informações, eu já me perdi. A gente sabe a localização dessa nave? Então, nós sabemos a localização deste beacon de socorro. Nós sabemos exatamente onde está a nave e se a nave está no beacon e esse tipo de coisa. Em qual setor? É a mensagem. É nessa partida no meio do Drift, a dimensão de que viajamos. Hum. do Drift. Que terrível. Se você estiver em jogo durante o Drift, compre o remédio da APA da ACO. Spama ela, na verdade, é o apelido dela na sua site. Tô no chamado. Bom, Zivix. Imagino que não devemos perder tempo, então. Se eles enviarem o sinal, talvez eles sejam precisando de ajuda. Já tem uma nave pronta? Bem, tem duas naves que vocês podem escolher no Hangar. Vocês podem escolher tanto a Pegasus quanto a Drake. Vocês conhecem, a Drake é uma nave de combate, enquanto a Pegasus é uma nave para exploração. As duas podem ser do combate. A Pegasus certamente é boa com seus radares e sensores. E a Drake, bem, se encontrar alguma ameaça, ela certamente dá conta do mercado. O que você acha, Bozair? Bom, vamos nessa. Sim, com a nave. É, a Pegasus ela é mais rápida, mais manovrável, mas a Drake ela certamente tem um poder de fogo maior. Se a gente tiver uma missão de resgate, talvez a Pegasus seja mais fácil de passar despercebido, mas se as coisas piorarem seria sempre bom ter o arsenal da Drake por perto. Bem, a vida de pessoas em risco. Vamos com a mais rápida. Sobre isso, essa nave, o estudioso esforçado era uma nave de origem caçata. Caso vocês encontrem a nave, mas não tem nenhum sobrevivente, o que é possível, pois o sinal de pedido de ajuda está há algum tempo já correndo, tragam o que puderem dos corpos das pessoas para podermos enterrá-los, obviamente, mandaremos para a Idari, onde eles estariam todos os ritos funerários adequados. É uma pena se eles tiverem morrido, mas pelo menos os familiares podem ter os copos de volta, não é mesmo? Como era essa nave? Ela era uma nave de combate? Uma nave de patrulha? Ela era uma nave de... Ela era uma fragata, basicamente. Uma nave de combate leve. Mas não sabemos como ela está no momento. O que sabemos é que esse sinal de ajuda foi detectado. Ah, dúvida. Pegasus e Drake. Qual das duas... Eu não sei se as duas, no caso, tem a... Alguma delas tem um Magical Bay, alguma coisa que a gente possa utilizar caso existam sobreviventes e eles sejam machucados? Eu acho que nenhuma das duas tem esse nível. mas vocês têm pessoas capazes de curar pessoas aí, então, isso me ajuda bastante. Eu... Por um preço, né? Comprei primeiramente esse produto... Nada. A Aba da Corp me deu permissão para ajudar as missões da sua site de forma gratuita. O importante é a propaganda. Eu sou freemium. Bem, mais uma coisa. Além de salvar os pobres almas ou corpos, seja lá o que tiver lá nesse local, também é importante que vocês resgatem o que tiver de informação sobre essa nave no log dela, pois talvez essa nave que teoricamente fugiu deste local que era nosso antigo forte possa saber o que aconteceu lá e tem informações para nós. Já pensou que é interessante? Se nós conseguimos recuperar o forte, poderíamos colocar essa música tocando alto lá. Imagina que legal aquele forte de pedras e metal tocando essa música agradável. O universo não caberá estará o mesmo. É. Pode ser. Mas primeiro a gente precisa encontrar a nave e saber o que aconteceu com ela. Bem, também tem isso aqui para vocês. Ele entrega um pequeno computador de mão. entrega para você Pamela. Aqui existe um decryptographer específico dos Echoes of Guardians. Você pode precisar dele para conseguir detectar, decryptografar o sinal de ajuda. Ah, muitíssimo obrigado. Você por acaso possui algum alguma informação adicional sobre as sobre as anomalias interplanetárias ou inter... Como é que eles estavam chamando? Era interplanar. Não, interplanar. Interplanar. Bem, o que eu posso dizer é que nessa região do mundo, onde se foi interlocalizado, aparentemente a camada que separava o plano material dos outros planos era muito fina. Então, isso causava vários problemas, como posso dizer, pedaços de outros planos aparecendo lá do nada, criaturas, entre outras coisas. mas não sei dizer o que tem lá exatamente, pois era muito inconstante, sabe? Um dia você tinha um pedaço do plano do fogo, outro dia um pedaço do plano da terra. Mas era comum esse tipo de evento por lá. Não é impossível, inclusive, que o nosso forte tenha sido destruído devido a um desses efeitos. Talvez, sei lá, um inferno se tornou muito próximo daquele plano e de repente os diabos começaram a atacar. O Higgs, ele fica só aquela bola azul, tipo, dá uma mexida, assim, só. Só isso. Imagina se ele dá aquela azul. bem, mais alguma pergunta, meus agentes? Mas foram vistos algum relatório de alguma criatura que tenha atacado ou vamos mesmo no escuro? Bem, não temos nenhuma informação sobre a nave, apenas que existe um pedido de socorro. Não existem palavras ou mensagens, apenas um pedido de help genérico, sabe? Tem um beacon de ajuda. E qual a missão da nave? Só era mesmo ir atrás do forte? A nave fazia parte da armada do forte, na verdade. Ah. Ela estava alocada lá quando o desastre aconteceu e perdemos a informação sobre onde estava o forte. Desde então, temos notícias na nave do forte. Apenas que, bem, a nave saiu do forte. Não é um sinal, não é mesmo? Com certeza. E vocês possuem algum dos logs antigos do forte? Bem, esse tipo de informação costuma ser mantida em segredo da maioria das pessoas. Basicamente, talvez a Guidance tenha essa informação, mas essa é que coisa dá pra gente? Guidance é o computador deles, principal. Bom, eu imagino que a Guidance não vai liberar informação de boa vontade, certo? Certamente. Inclusive, é uma boa maneira de você conseguir informação sobre ela, se você conseguir barganhar, sabe? Descubrimos isso. Talvez você possa nos ajudar com uma informação e estudamos isso pra você. Esse tipo de coisa. bom saber. Eu posso tentar conseguir alguma coisa nos blocos de dados da Badacorp. A gente vai ter acesso às informações de lá? Como assim, Ômega? Esqueci o nome, da Warp lá, onde a NAB vai estar. Sim, eu passo pra vocês a localização de onde está o sinal de ajuda. Não, sim, mas a gente consegue trocar mensagens caso a gente precise pegar informações daqui ou passar alguma mensagem pra vocês. Você sabe que mandar mensagens através do espaço pode demorar semanas para chegar. É, mas só ser mais rápido a gente chegar via mesmo. É, a mesma velocidade de chegar com a nave do que de mandar uma mensagem. É, então. A gente vai ter que resolver as coisas por lá mesmo. Isso é uma... Nós estamos avançando em um lugar que nós não sabemos ou isso é feito ou o que aconteceu lá. Isso é uma péssima notícia. Bom, o Rift lá, ele... A gente, pelo menos, tem um certo conhecimento sobre como ele funciona, mas o que de fato aconteceu com a nave e só chegando lá pra ver. Então. Mas a gente precisa estar preparado pra caso tenha combate. Se alguma coisa aconteceu, se eles conseguirem escapar, talvez alguma coisa tenha escapado com eles. O Riggs, ele aponta o rosto dele na direção do... do... do Zig e fala Eu espero que isso pague a nossa dívida. Não se preocupe, Riggs. Todas as dívidas que podemos ter que serão pagas depois disso. Ainda mais, seremos amigos, podemos ouvir música junto depois. Ele balança nas anteninhas. Ele é um cara muito empolgado. Hum. Teoricamente, essa é uma organização de guerreiros e pessoas que gostam de armas. Ele não parece exatamente esse tipo de pessoa. É estranho. Hum. Talvez tenha sabrado ele pra dirigir essa facção. Os outros membros podem ter morrido. O arma verdadeira dele é a música. O Riggs, ele olha pro resto do grupo. Acho que pela segunda vez, depois do Omega ter falado com ele anteriormente, fala. Já que estaremos viajando junto, é bom sabermos no que vocês são capazes de fazer. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. É porque o Rol20 apareceu aquela mensagem de servidor. Eita, nossa. Ah, tipo, beleza. Aí eu falo. Eu trabalho bem com infiltração, sou bom em retirar informações das pessoas e eu sou bom com algumas armas. Omega. Bom, temos habilidades semelhantes. Acredito que seguimos pelo mesmo caminho. mas Pamela, o que você faz exatamente? Quais são suas especialidades? Ô, Bozai, aquele é um guerreiro. Uma guerreira. Eu estou equipado com a melhor tecnologia médica e a disposição da Badar Corp. O Riggs falou, você é bom com algumas armas? Daí ela puxa o rifle dela. não tão grande assim. Pois é, eu sim. Se fizermos nosso trabalho bem feito, a Pamela não precisará utilizar de suas habilidades. mesmo assim, estou pronto para auxiliar qualquer sobrevivente que encontrar. Né? Com certeza. É melhor a gente seguir, vocês precisam pegar algumas coisas? Antes de a gente partir? Pode ser que demore um tempo ainda para a gente voltar. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Eu olho para o ZIG ou para a ZIG e eu falo que tipo de montimento vocês estão à disposição? Bem, o que vocês quiserem, na verdade. Vocês podem comprar o que vocês quiserem na cidade. Tem tudo aqui. É, acho que ele não entendeu a pergunta. Ok. Eles não oferecem, teoricamente. Ah, beleza. Ok. que oposições vamos ocupar na nave? O que você consegue fazer na nave, Pamela? Quantos diários você já fez? Eu posso ser capitão. É um bom começo. Bom. Mas se preciso for, também pode ser uma ótima oficial de ciências. Não, não tem problema que você seja capitão. O Bozai provavelmente vai para as armas e caso preciso eu também posso ajudar e o Higgs imagino que também, mas seria bom se a gente tivesse alguém na engenharia. E um piloto. um piloto, né? E um piloto. É, né? É, eu não vou fazer auto-clamaticas. Pegar os caras nas armas e o capitão vamos! O Higgs pode pilotar qualquer coisa. Não, posso pilotar também se precisar. É isso. Então faz para mim. Poderia ser o negócio de computação. Pelo menos um de você. Posso ajudar em computação também. Agora é briguinha. Quem vai ser o piloto? Com relação a bônus é possível que eu tenha mais por causa do nível. Mas o único que eu tenho é realmente por causa disso. Porque, tipo, a única coisa que conta é o rank ou o PBA. Então, para ataque, tanto eu quanto o Bozai somos bons. Para pilotar, talvez eu tenha um ponto de vantagem ou dois sobre o Higgs. Mas isso não é algo que realmente faça a diferença. Então, tanto faz. Beleza. Bem, vocês têm aí basicamente duas naves. A essa vermelhinha é o que eles chamam de Pegasus. Ela é uma nave de exploração. Então, ela é bem mais rápida que as outras naves. Ela tem sensores muito bons. Mas não é tão bom de combate assim. A outra nave, a Drake, é uma nave para combate. Ela tem missis e outras coisas. Essas em qual nave vocês preferem levar? Sobre os sensores da Pegasus, que tipo de sensores exatamente? Todos, basicamente. Todos os sensores. Para escanear coisas, computador, escanear tudo, escanear coisas à distância. Qual vocês preferem? Acho melhor na mais rápida. Eu concordo com a Pegasus. Tentamos com a Pegasus. Se existir alguma coisa viva lá, talvez ela consiga identificar. Beleza. Deixa eu pegar a Pegasus aqui. Então tá. Então essa aqui é a Pegasus, tá? Vocês estão vendo a ficha? Ela tá em branco porque eu perdi a ficha, porque mudou o negócio e eu perdi. Ela veio com o C aí, tudo? Só pra confirmar, quais são os carros mais importantes da nave? Já que a gente tem 4, a gente tá meio limitado. É gunnery, piloting, atirador, piloto e oficial de ciência. Eu acho que o menos importante é oficial de ciência. Ah é, tem que ter engenheiro. Eu tenho engenharia. Tá, bom, eu pego o pilot e eu vou usar aí, eu fico com as armas. Riggs, cuida da parte de engenharia e pôr na guia a gente. Então, Omega é o capitão? Não, eu sou piloto. Não, não é verdade, piloto. Omega é o piloto. Eu sempre pensei que o capitão é quase um oficiário de comunicação, porque ele não faz muito comandar a ciência. Isso é verdade, isso é verdade. Aí o engenheiro é o Riggs. Vai incentivar os outros. Não só com palavras, mas também com belos componentes. Aí o piloto é o Omega e o Gunner é o Buzaya. se você clicar, por exemplo, clica em Pilot aí, o file na nave. Tá vendo a ficha dela? Você tá vendo? Tô vendo, onde tá o Pilot? Aqui, tem um botão escrito Pilot, não tem? Clica. O nome do Pilot, basicamente. É no nome. Ele é um botão clicável. Ah, no nome? Isso. Tô clicando. Para mim, aqui tem Update Pilot. É, o meu também. É, só tem Update Pilot. É, aqui embaixo. Você não tem nada de Pilot? Nossa. Pera, pera. Esse negócio não funciona como deveria ser funcionado. Ah, eu tenho Pilot. Eu acho. Deveria, pelo menos. Nossa, só eu tô achando o seu ficha de controle. Ela é bem confusa. Quando você acostuma, ela provavelmente fica boa, mas até lá é difícil não. Beleza, agora foi. Ou não, não sei. É pra clicar no texto Pilot aqui mesmo? Isso, clica no texto Pilot. Essa ficha é sempre assim, clica nos textos normalmente. Pilot do lado de Totó. Onde estão as pessoas aqui embaixo? Crew, tá vendo? Aí tem o nome das pessoas. Aí clica no Pilot, que é o seu nome. Ah, achei, valeu. Usa o computador? Isso, clica no. O Pilot usa? Pilot, né? Não, aqui tem Use Computer. Yes or no. Não, não, por enquanto. Tá. Helm Phase Initiative. Yes or no. Pode ser. Yes. Ok. Ele rolou com o seu bônus de Piloting aí, tá vendo? Rolou. Um monte de bônus. É que ele não juntou os bônus, mas deve ser. Quanto você tem em Piloting no total? Ah, não é o rank, é o total? Piloting é. Piloting é Piloting. Ah, eu achei que fosse só o rank. Não, Piloting é o Piloting. O rank é só na armadura que entra. Verdade. Tá, o total de Piloting é... 13. O dado foi 1,8. Deu certo, ó. Funcionou. Beleza. Beleza, aí todos os outros devem funcionar também. Por exemplo, se você clicar, por exemplo, no Capitãe, aí Pamela, teoricamente vai pegar as suas coisas da sua ficha. É pra pegar. Você tá pegando, é outra história. O meu não está. Isso é um ultrário. É porque você vai usar as armas sentindo um autor embaixo, tá vendo? Tem que montar as armas. Eu confesso que essa é a minha primeira vez como o piloto eu tô perdido. Normalmente eu só tiro. Beleza. Então vocês saem da... daquele local, né, quando vocês estavam lá na download, na baixada. Vocês pegam aí alguns transportes públicos, né, um metrô, um ônibus e tal. E... um ônibus espacial. E... vocês vão navegando até um dos vários braços aqui dessa estação onde ficam os hangares. e tem um hangar, que é especificamente o hangar da Stafford Society. E lá tem algumas naves prontas para partir. Incluído aqui, vocês acabaram de pedir, né, que é essa Pegasus. Mas tem uma outra nave que vai partir junto com vocês, sabe, tá meio que praticamente pronta pra partir. E vocês conseguem ler o nome da nave que tem escrito do lado. A Promessa do Futuro. O nome da nave. A gente consegue saber pra onde ela tem? A princípio não, mas vocês perguntem pra alguém e tal. Ó, a nave é classe Pegasus, mas ela não é... o nome da nave não é esse. É, você pode dar o nome que vocês quiserem, né, Pegasus é só o tipo de nave. Ceia. Pode ceia. Ok. Riggs, consegue saber pra onde aquela nave está indo? Eu posso pedir. Eu posso conversar com alguém aqui em volta. Porque o Riggs começa a ir na direção de alguém que está com algum dos pessoal que trabalha no lugar. Eu acho que está com um data slab na mão, alguma coisa assim. Você vê essa figura aqui meio que olhando pra aquela nave lá e tipo falando pra pessoas em volta, sabe, pedindo coisas pra pessoas em volta. isso definitivamente não parece com a pessoa que trabalha nesse lugar. Mas beleza. Ele parece que trabalha na nave. Ele parece que está trabalhando na nave. E ele olha pra você assim e ele fala assim tipo ele produz um som estranho porque a boca dele está atrás desse capacete e ele fala vou lá o que desejo. Eu estou atrás de informação sobre o destino dessa nave que acabou de sair. dessa nave que na verdade está saindo agora não podemos dizer pois estamos numa missão confidencial. Bem, você é dessa fã de sua site também, certo? Eu estaria aqui se não fosse. É uma boa resposta. Meu nome é Mantra Hider Shurur. Prazer. Ele cede a mão pra você assim. Ele, eu aperto a mão dele e ele fala e vocês estão indo pra onde? Podem nos dizer ou está meio confidencial? Hum. Sinceramente eu não tenho certeza. Você vê um outro homem esse cara aí. Ele está no capacete tá? Igual esse aí isso aqui é um pouco mais discreto e ele vai andando assim bem devagar assim, passa da frente do outro. Ele é uma criatura meio peixosa assim, sabe? E ele fala assim Vamos, vamos vamos embarcar na nossa nave temos que partir em breve. Ele olha pra você assim Higgs e te cumprimenta assim Namastê meu irmão. Era indiano. Você vê que o Higgs bota a mão no chapéu por aí só. E você percebe que tem mais umas outras pessoas aí, sabe? Tipo, todas elas meio peixosas, piscianas, como o Herbert disse. É. Então, eu estou procurando alguém assim que quer tá, eu já sei. A gente já tem essa só nave? A de vocês? Isso. Sim. Então, eles estão carregando mas já podem levar na vontade. Estão apenas carregando combustível e coisas assim mas ela está pronta já. Errei. piscianas o signo de peixe e o certo é ictiano. Ah, ok. E se eles forem ictianos o signo de peixe? Sim. Ok, eu volto para o grupo e falo. eles me disseram que era confidencial. Ah, tudo bem. Não seria a primeira missão confidencial da sua sede. que aparece eles na foto e dou uma pesquisada básica no a barra Google só para ver se tem alguma coisa lá. Tu vê que o Higgs ele obviamente sai da direção da câmera bem rápido. Olha, esse povo aí são todos a mesma raça tem uns quatro aí, sabe? Todos a mesma raça assim, eles são homens na eficiência assim neles. Isso, isso, pode rolar. Você usa o Google, né? Você engana uma de mais dez para dar até que tem. De boa. Você usa o Google ou você coloca pessoas com cara de peixe. Você usa o Google e você fala quem são. Você está enganando de mais dez aí para dar até que tem. Eles são conhecidos como Calo. Eles são naturais de uma das luas de Bethadden, que é um planeta... Bethadden é um gigante gasoso aqui do que estamos a falar. Ele tem várias luas. Uma delas é uma lua totalmente chata, cheia de água, tipo a nossa terra só que tem a terra, conhecida como Calo Amarroi. E eles são basicamente pessoas vindas deste planeta aí. Estes pessoas em específico, vocês conhecem eles de outras maneiras também. Eles são conhecidos como Manta Corps. Eles são um grupo especial da Staffan Society e são enviados em missões importantes em localizações subaquáticas. Então eles devem estar sendo enviados para algum local, algum planeta, alguma situação que é cheio de água. Mas eles vão estar na prisão de Apple, porque, segundo eles, é convencial. Não, de boa. Sem problemas. Provavelmente não deve ter a ver com a nossa missão. Você vê que realmente o RH da Staffan Society funciona. Os androides não vão para a água. o RH da Staffan Society Porque será, né? Ok. Ah, estou terminando de checar os equipamentos. Se estiver tudo certo, todo mundo pronto, a gente parte. É tipo, pode falar. Enche o tac, não vai para a água. O Higgs, ele entra na área de engenharia e, tipo, ele tira o chapéu, coloca em cima de uma das... Tipo, apoiado no lado da cadeira, assim, e começa a dar uma olhada no equipamento com o que ele está lidando. Deixa eu te falar o que tem nessa nave. E aí... Ó, a Pegasus, que você está aí, tipo, ela tem um sistema de sensores básico de médio alcance, mas, tipo, é muito melhor do que eu, provavelmente, se encontrei na outra nave que não tem nada disso. E ele tem quartos, uma qualidade muito boa, até, para falar a verdade, da tripulação, sabe? É um quarto muito bom para vocês, não é? Aqueles quartos simples que são basicamente um monte de beliches simples, assim, espartanas. Não são quartos bons. Ainda se dividem, tipo, dois a dois, mas são quartos bons. Tem um computador muito bom, é um computador com três núcleos, muito bom mesmo. E a armadura dela é boa, ela tem uma expansão de carga, então pode levar carga grande. Ela tem escape pods, então se der merda para infundir neles. E ela parece ser uma nave muito boa. Ela não tem exatamente um setor específico para montar coisas, sabe? Um setor de engenharia específico, mas, tipo, o maquinário dela aparece em ótimas condições. Ótimo. Eu começo a fazer as... Pamela e Obazaga no quarto e Higgs e Ômega 9. Eu começo a fazer as checagens de... as checagens de rotina para receber liberação, né? E já vou mandando essas informações para a torre. Enquanto isso, eu verifico se na Bahia de... nessa sala onde fica a engenharia, né? Na nave, tem câmeras? Tem, tem câmeras sim. Tem câmeras em todos os ambientes que é para vocês conseguirem se conversar de maneira holográfica, são câmeras holográficas, sabe? E os cabos dela estão ligados? Estão, estão sim. Tá, eu desligo os cabos então... Eu desligo os cabos que é para não me verem e eu tranco as portas. Aí eu pego e tiro a máscara. Aí as pessoas que estão assistindo vão ver, mas ninguém sabe, né? O Higgs é um... ele tem um rosto de um homem velho, um cabelo mais ou menos na altura do... do... do ombro, né? Prateados já. E ele bota a máscara em cima da mesa e fica conversando... Ele tirou o feed de vídeo do caso, só a áudio, tá? Sei, sei. É a caixa, assim. Ah, a gente lá na nave, tipo, lá no... no panel de comando lá do... de piloting, eu tenho acesso mais ou menos ao que está ligado, ao que está desligado na nave, o que está funcionando, o que não está funcionando? Sim. Em geral, você consegue acessar tudo o que está na nave. Eu sei que as câmeras da sala de engenharia não estão funcionando. A gente, se você fuçar, você descobre, se você ficar fuçando essa fuga nos... Provavelmente vai aparecer tipo num sensor, assim, dois negocinhos vermelhos, né? Deixa eu mostrar se as câmeras estão... As câmeras foram desligadas manualmente. Manual de load. Eu só tenho uma pergunta, como é que as armas nessa ficha vão funcionar? Você tem que colocar aí, eu não coloquei, porque eu não sabia que vocês iam pegar, mas eu vou colocando como vocês estão andando. Beleza. E a nave termina de bateria, sabe, tem a... Sabe, algo de bateria, tem até 100%. E a nave está pronta para partir. Foi enchida pelo posto da Badar. Enchida pelo posto da Badar, exatamente. Quando quiser, capitão. Pegar até o cara do posto de pirâmide. Capitão. Ah, obrigado. Apertem suas cintas. Este voo comandado pela... Vamos lá, a Badar Corp. Deseja boas-vindas e boa viagem. Acionar. Aí a nave ainda está para dentro. Jogar a amarras. E vocês, então, começam a tirar a nave do chão, começam a andar com ela, despregam ela assim das amarras e começam a sair daí. Vocês ligam os propulsores dela e... Ela é jogada no espaço. Vocês ativam todo o support de live vital dela aí, então toda a gravidade se está funcionando, né? Isso não é um problema para vocês, está tudo ok. E vocês se afastam da Absalom Station, basicamente. E a primeira coisa que vocês notam é a armada, que é uma espécie de frota e de naves que meio que circundam a Absalom Station. São compostas por... Por... Todo tipo de nave, sabe? De pessoas que vivem aqui e que tem alguma relação com a Absalom Station que preferem ficar aqui fora, seja porque preferem ficar mais seguro, porque não querem pagar impostos, tipo de coisa, sabe? É uma grande armada de naves independentes aqui. No passado, inclusive, eles defenderam a Absalom Station contra ameaças. Capitães, como eu posso dizer, independentes que juntaram para proteger a Absalom Station. E vocês se afastam da Absalom Station com um tempo suficiente, alguns minutos de pilotagem à nave, uns 10 minutos, e vocês já estão suficientemente distante delas para ligar o Drift Engine, o motor de drift de vocês. E... Eu mentiro que vocês ligam o motor. O Higgs fala. A batalha nos proteja. Todos os sistemas estão de acordo, Capitã? Acionar Drift. Preparem-se. Vamos pular. E... Aciona o Drift e a gente vai dar um jump. Só dá a cena do Higgs, tipo, correndo para pegar o chapéu dele que se não é o chapéu e já sai embora. Bota uma missão na minha pistola. Bora lá. Então, tipo, basicamente, a nave de vocês abre um portal estranho, assim, de vocês, e vocês entram numa dimensão conhecida como The Drift, né? Ou fluxo, ou a deriva, várias tradições diferentes. Derrapagem. Derrapagem. A dimensão da derrapagem. Derrapagem, gente. E sempre que vocês entram no Drift, vocês levam com vocês uma parte de um plano com vocês. Então, sempre que vocês entram, uma parte do plano vai com vocês. Então, tipo, pode ter surgido, sei lá, um pedaço de terra aí, qualquer. A gente está vendo esses troços aqui mesmo? Não, não. Nossa, eu quase achei que a gente estava passando por um plano onde tem um Beholder e ganha. Não, é que isso aí foi da... Isso é do Homem 40k. É o Warp. Do Homem 40k, que é bem pior do que o Drift. Mas vocês entram Drift, assim, e visualmente vocês não conseguem enxergar. Mas pelo radar de vocês, vocês conseguem detectar que tem outra nave próxima, que é a nave que vocês encontraram recentemente daquele empurro peixe, que é o Probeça de Futuro. E vocês entram no Drift, depois que vocês entram no Drift fica tranquilo a viagem. Vocês entram em velocidade de cruzeiro e não tem mais perigo teoricamente de ser... Qualquer problema de ser puxado demais e coisas assim. Estão teoricamente seguros aí. Eles estão em outra dimensão, viajando em direção ao sinal que vocês receberam. E vocês recebem uma mensagem de áudio. Na tela... Aí fala pra mim mesmo, naquele relacionamento. E na tela aparece aquele povo peixe. Ah, na nave deles, diga-se de passagem, tá cheia de água. Sabe, a nave deles tá totalmente lotada. Isso é tudo líquida, sabe? Então eles vão ter que usar capacete aí, porque a nave deles tá preparada pra eles. Então eles estão realmente numa nave aquário, basicamente. E esse cara, né, que era um desconfiança que está lá em cima, ele fala pra vocês. Olá, novamente, amigos Starfinders. Bem, iremos, como posso dizer, andar próximos nos próximos dias até que nossos caminhos se separem. Seria bom mantermos uma relação amigável, não acham? Com certeza. É do interesse mútuo da sociedade, que todos esses grupos se auxiliem. Meu nome é Deep Speaker Algoff. Eu sou o líder dessa nave aqui, com quem eu falo? Eu sou o papelão do MD-42. Eu sou a capital da USSC. que você é. O Faol está soprando, o Faol. Tá bom. Bem, eu ia apresentar os outros membros da minha tripulação. Ele mostra pra vocês um outro cara, peixe, segurando uma machine gun, assim, sabe, uma arma, uma metalhadora, que solta alguns pequenos torpedinhos debaixo d'água. Um cara com um cara mal encarado, assim. Este aqui é o Manta Rider Ushu. Ele olha pra vocês assim. Então, quem de vocês aí é o mais forte? Ah, Vesk. Ele está buscando sopa. Ele está buscando sopa. Eu falo. Quem que foi que apareceu na tela ou não tem imagem? Não tem imagem nesse. Ah, tá. Mas pode dizer que é algo parecido com esse aqui. Não tem tantos calos assim no mundo, sabe? Tipo, imagens deles. Mas eu só achei duas na internet. É algo assim. É, quando ela olha pros lados da cena, é... Eu acho que é a bazaia, né? Sim, ela foi buscar sopa. Ah, ela foi buscar sopa? Sim, sim, tô aqui. Você é mais forte, então? Pera, você é mais forte, então? É, você vê esse homem-peixe falando pra você pelo comunicador. Você é mais forte da nave, então? Sim, só eu. Hum. Se um dia nos confrontarmos, quero ver ser mais forte do que eu. É, calma lá, peixinho. Não quer transformar seu capacete frio borbulhando, né? Você está tirando com a minha cara? Sua lagarta. É, você me ouviu bem, peixinho fora d'água. Não estou dentro d'água nesse momento. A nave deles é um aquário gigante. Você entendeu, então? isso, deixa disso, vai pra lá, vai pra lá. O Shu, você é muito encrenqueiro. Bem, também tem o a Shu Hu, aparece outra mulher, ou outra, outro homem-peixe, né? Só que esse é feminino, e ela está segurando um tridente, assim. Oi! Dá um tchauzinho, assim. Meu nome é Shu Hu. Olá. Diga-me, quem de vocês tem uma boa história para contar? Alguma missão que vocês fizeram antes? O Higgs, o Higgs, ele está começando a achar tudo isso muito estranho. Ele está começando a suspeitar da situação. Ah, falar de missão que ela se deu bem, ela conta lá a missão que ela fez sobre e contar aquela nave perdida que enfrentou, além de um morto-vivo, um inseto gigante e tudo mais. Au! Ah, eu falo mesmo. Não, eu falo de vangloriano. Enquanto a Obozaia está contando essa história, o Higgs, ele fica analisando a, tipo, a feição, a movimentação dos músculos do rosto dessas criaturas para ver se ele consegue identificar, tipo, o verdadeiro motivo pelo qual eles estão fazendo esse saco. olha, você percebe que eles estão entediados, sabe? Uhum. Olha, assim, e, tipo, essa viagem de vocês durará? Nossa, eles estão entediados para a minha história, velho. Não, entediados ficam na nave, durará 20 dias essa viagem de vocês, sabe? É uma viagem longa. Então, eles estão tentando conversar com vocês para montar o tédio. basicamente, eles são quatro homens peixes numa nave de arreia de água. Entendi. Estão lá sozinhos. Quais são as especializações de vocês? Eu entro em comunicação com a neutronave. O Calo fala, eu tenho uma conexão única com as forças místicas do mundo. Todos são Calos. O Calo, esse, o Calo, o que eu falei? O Calo fala. Calo. Ah, esse aqui. O Deep Speaker, o Lugoff, fala. Aí, o cara com a arma fala, eu sou um soldado preparado para a guerra, seja ela embaixo ou em cima da água. Ele olha para o Bozai, assim, se vai lá, pelo comunicador. Só estou fazendo aquele bater de palmas. Aí, aparece o outro Calo com o Tridente e fala, eu também sou uma soldada, mas eu posso dizer que sou muito mais, como eu posso dizer, agradável que meu colega. Ah, e também temos o Vushi, o Goth fala. Mostra, assim, um outro Calo, né, esse mais quieto, assim, no canto, assim, já afiando uma faca. Ele é um, como eu posso dizer, alguém especializado em missões de ato-risco e infiltração. Ele não fala muito. Eu fico me perguntando se a comunicação é uma entranávida de graça, assim, que... Quando está perto, assim, é. Estão bem pertinhos uma da outra. E não tem possibilidade de ninguém estar escutando, a comunicação está sendo monitorada, a pessoa contando segredos todos, assim, pelo comunicador. Olha, esse point tem algum tipo de criptografia. Dá para ser quebrado, provavelmente, mas... O Higgs, ele está desconfiado já desde antes da conversa. Não, vocês que estão contando tudo. Eu só pedi as informações deles. Não, não, não. Estou contando tudo. Estou contando a... Uma das minhas impressões. É diferente. Eu não estou contando o que a gente está agora. Bom, vamos seguir o curso até nos separarmos. Se precisarmos de auxílio, vamos dar apoio, caso seja necessário. Ok, meus amigos. Tenha uma boa viagem. É. Se quiser contar outras... Oh, fale a comunicação. É, que liga. Ei, eu estava chegando na melhor parte. Tipo, vocês vão ficar pareados com essa nave próxima durante quase uma semana. Vocês vão querer conversar com eles, ver comunicação com eles ou está de boa? Depende. Se conseguirem mandar um bom sushi para a gente, a gente... Sushi para eles é canibalismo, porque eles não comem sushi. Exato. Eu estava pensando nisso. A gente come carne de macaco e está boa. O Riggs joga xadrez espacial com o engenheiro da nave deles. O engenheiro da nave deles acho que é automático. também. Eles ficam jogando um MMO, sabe, algum joguinho desse, sabe, um paciente. É, um batalho na volta. Eu vou vender um abar breve para eles. E um deles aceita. Aquela mulher do tridente que é super empolgada aceita. Você não vai se arrepender. A nossa aposentadoria será cuidada pela aba da arca. Eu posso colocar o meu tridente no seguro caso ele seja perdido ou quebrado? Meu Deus. Pequenas parcelas de créditos ciclais. Você pode colocar o seu seguro em até partes do corpo. Excelente, excelente. Tipo, vocês passam aí uma semana? Alguém quer falar alguma coisa com eles mais ou? Eu só quero dizer que se tiver realmente jogos na nave estou jogando um joguinho de luta com o carro soldado. Estou jogando um Street Fighter nos dois. O Higgs ele só manda pings de tipo de tempos em tempos para o engenheiro deles perguntando se está tudo bem com a nave, sabe? Quando ele se comunica é mais para saber se está tudo bem por aí, sabe? Ele fala está tudo azul como um oceano para você. A resposta dele costuma ser essa. Eu mando isso tipo a cada dois dias assim, algo do tipo, sabe? Eu vendo também a maquiagem abadá von que não sai de baixo não. Esquiva, verdade. Tem que ser algo assim mesmo porque senão desaparece. e tipo, passa-se uma semana mais ou menos e quando dá uma semana a nave começa a rumar para o distante de vocês, sabe? Ela começa a tomar um caminho diferente e a comunicação ponto a ponto de vocês começa a não ser mais possível. E eles mandam um tchauzinho, né? Vocês se despedem e tal, oferecem boa sorte na missão de vocês e desaparecem. Eu ganhei no xadrez alto ou baixo? Alto ou baixo? E aí, chat? Alto ou baixo? Alto ou baixo? Vamos dar alguns segundinhos ver se alguém fala alguma coisa aqui. Que tem uns 20 segundos normalmente de delay, né? Tem um delay grande. É. É um delay. 3 segundos ativo. Alto. Gustavo Malek falou alto. Então tá dito. Vamos lá. Vamos lá. Não tá dito não. Caralho! Por muito pouco você não vencia. Por muito pouco, sabe? Tava bem parelho, assim. Aí no final eles dão um checkmate. Isso foi muito parelho. Agora eu que vou rolar. Alto ou baixo? Só um pouquinho. Vou rolar alto. Ah, vou brincar na brincadeira também. Quero apostar corrido com a outra nave. Nossa, eu não venci. Caramba, gente. Você tomou uma surra no Street Fighter, cara. Uma surra, assim. Muito grande. Ah, ela só falou. Ah, eu sou um joguinho. Quero ver na vida real. Rafael, você faz alguma coisa? Vamos, bora apostar corrido com a outra nave. Zoeira, zoeira, zoeira. Desgastou o combustível de você. Pega no drift. Pega no drift, né? Dá um drift no drift. Direito no drift. Vai dar... Estela Azul. E vocês passam aí 20 dias viajando, né? Até que vocês se aproximam daquele setor no drift da onde vem o listrassignal que vocês teoricamente estavam seguindo. A tripulação já toda vestida com calça da Baracorp, camisa da Baracorp, boné da Baracorp. É vendido a todo mundo. E vocês chegam mais ou menos perto da região onde está o sinal. Vocês conseguem perceber o sinal onde vocês estão. Uma pergunta, Caio. Só rapidinho. Até uma dúvida que eu tenho. Se você quiser mudar de função rapidinho na nave, como é que você lida com isso? Pode. Só no meio do combate acho que é mais complicado. só, mas fora do combate acho que é de boa. Posso ir no terminal e fazer uma jogada de ciência. Pode. Acho que pode sim. Tranquilo. Tá, mas tem determinados lugares que são longe um do outro, né? Por exemplo, a engenharia normalmente não fica na torre, né? Essas naves não são tão grandes assim, sabe? Então essa aqui dá de boa num turno dois. Porque o turno também é um tempo meio que, como fala, não é tipo igual o combate que tu nasceu assim, não sabe? É tipo, sim, é o turno de combate de nave, no caso, que é bem maior. Não, sei, agora eu só tô falando porque, tipo assim, você tá na ponte de comando. Aí você não pode ir ali no terminal de ciência pra usar os sensores. É, e voltar no mesmo turno não, mas, tipo, acho que você consegue fazer essa troca de boa. Sim, sim. Você consegue, acho que cada turno você consegue mudar de posição, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem que verificar a tegra certinha. Você fez isso uma vez, já. o capitão, às vezes, não é todo turno que você precisa do capitão. Sim, sim. O capitão é tão útil. É, mas se eu não me engano, se eu não me engano, o capitão dá um buff, né? Enquanto ele tá na posição e tudo mais. É, ele pode usar um bonus pra dar um bônus. Fora ele combate, agora mesmo eu vou lá e uso os sensores pra examinar. Beleza. E vocês chegam, vocês estão vendo esse mapa aqui, gente? Um deles já? Sim. E vocês estão aí na região do drift, do espaço, do hipo de espaço, e vocês veem umas pedras flutuando aí. Alguém, por favor, pode rolar pra mim ou Mystic ou Physical Science, Ciências Físicas. Nenhum dos dois, pra mim. Você só precisa ter um ponto, né? Ou então vocês podem usar os sensores da nave e usar os sensores pra escolher essa... Eu até tenho um, mas é só por causa do do Operative, né? Mas aí, tipo, fica zero a minha rolagem. Eu acho que o Hebert tem Misticism, ele é um Mystic. Ah. Eu acho. É, eu tenho Misticism. Agora, eu sou tipo assim, eu sou uma Mística Científica, tipo assim, os meus poderes não devem dividir. Não, não há. Você pode se preferir, então, ao invés de você tentar usar o seu conhecimento e a sua intuição, você pode tentar usar os sensores da nave pra tentar investigar isso aí. Não vai usar os dois? Eu fui usar os sensores da nave. Eu tenho Mistic, é até maior do que Physical Science. A nave dá um bônus de mais dois sensores, tá? Inclusive. É, eu tô procurando a ficha nave. Eu posso tentar rolar o Mistic também, mas o Mistic é bem Místico. Tipo, quase não existe. A Mistic na live eu tenho só aqui. Eu não passei lá pra ouvinte porque eu não sei o que vocês iam pegar. Eu tinha todas elas passadas, eu perdi porque eu perdi a ficha de tudo. Então eu passei ainda. De boa. Mas pode rolar. Você pode rolar seu computer, você vai rolar de mais dois por conta da nave. Acho que cadê os sensores? Ahm... Os sensores são computers. Você rola computers? Ah, você rola computers normal e só no... Ah, não. Prefiro já rolar Mistic, então. Pode rolar Mistic. Porra. Uia! É, rolei duas vezes sem querer. Nossa senhora. Ah, droga. Vou considerar o 25 aí. Que é mais legal. Ui! Não pisem nos esteroides, eles estão em lava. Tipo... Ahm... Basicamente, se... Você atirar num asteroide bem com a arma de vocês, ela explode. E ao explodir, ela espalha lava por todos os quadrados em volta e pode prejudicar a nave. Além do mais, vocês não podem atravessar um quadrado com asteroide, sabe? São... inatravessáveis. A nave está onde atualmente? A nave está aqui embaixo. Ah, valeu. Agora, pode rolar o Mistic. Tem que rolar os dois. Agora que eu vi aqui. São dois fôs separados. Mas o Mistic já rolou. Já rolou? É. O que eu rolar foi o Mistic. Ah, tá. É verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Posso rolar o sensor, se quiser. Não, não. É isso mesmo. Então, Herbert, você acha, pela composição dessas pedras, que eles são pedaços do plano da Terra? Vou lembrar da Terra. Que foram trazidos pra cá. Toda vez que alguém liga o motor de Drift, o Drift Engine, ele traz junto com ele um pedaço de um plano pra cá, pro Drift. Inclusive, os teóricos da conspiração acham que eventualmente o Drift vai vir todas as dimensões. Eventualmente, assim. E, provavelmente, esses pedaços de pedra aí foram trazidos pra cá com o motor de Drift. Foi um pedaço do plano da Terra. Tá aí. A assinatura dos sensores indica que esses asteroides são pedaços do plano mental da Terra trazidos com o efeito de uma transposição de Drift. Outras naves devem ter passado por aqui recentemente. Quando você fala isso, o radarzinho do computador começa a apitar. indicando uma nave se aproxima de vocês. Tem uma nave movendo na sugestão. Sim. De onde ela vem? Lá do outro lado das pedras. Vocês conseguem perceber já. Alerta vermelho. De quem é essa nave, Caio? Que nave que essa? Vocês podem rolar um computer pra tentar checar os sensores dela. Vou rolar. Tem mais dois que você falou, né? Isso. Nossa, foi horrível. Então vocês usam os sensores da nave pra, tipo, fazer um broadcast de pedidos de informação. Se a nave não for uma nave, digamos assim, ilegal, ela costuma responder, sabe? Automaticamente. Tem um sensor que recebe o pedido de pedir. Quem é você? Identifique-se. E o protocolo da nave volta para as funções básicas para vocês da nave. Isso nunca acontece. Nós deveríamos nos esconder atrás de um dos asteroides enquanto não recebemos notícias. Ficar assim no aberto não é uma boa ideia. E aí alguém atira na frente e explode. Ele não consegue detectar onde a gente está, tipo, se a gente sabe que eles estão ali. Tipo, essa nave que respondeu pra vocês, ela respondeu. O sinal de... O ping dela respondeu, sabe? Você deu o ping nela, ela respondeu quem que ela é. O nome da nave Honor Bound, né? Ligado pela honra. É uma nave VESC. Uma nave exploradora VESC. É uma nave pequena. Não está a medo de vocês, mais ou menos. Não é muito grande, não. Protocolo de Saudação. Oi? O que foi? Protocolo de Saudação. Ligo o comunicador pra saudar a... Abrir comunicação. Tipo, eles aceitam, né? E aparecem um pequeno holograma de um VESC usando roupas cerimoniais, né? Um machado no canto da pedra, assim, uma roupa bastante bonita, cerimonial, e ele fala pra vocês lá, HASHUM FARHASSIM! Isso eu entendo. Alguém fala, você fala a VESC, né? Você é a VESC. Ele fala, olá, amigos do espaço, pra você. Pra mim, parecia que tava me xingando, mas beleza. Agora... Também. tá comunicando pra todo mundo ou só pra Capitã? Depende da Capitã. Você tá deixando aberto pra todo mundo o áudio, Capitã? Tô. Quatro pessoas, se fosse uma tripulação imensa. Se tem como comunicar com a Capitã, sei que o provável é o cara... Agora é a Capitã fala VESC, viu? Ah, beleza, beleza, beleza. Ah, ela falou. Pode responder. Pode responder, pode responder, mas em português mesmo. Vocês estão falando em VESC, mas em português. O que eles estão falando? Eu tô ouvindo também. Saudações, amigos do espaço. Saudações, nave VESC. Aqui é a USS, aliás, é SFS CEIA. É missão de... É missão diplomática. e de resgate. Aqui é o Capitão Uzulaki, da nave protectora Honorbound, do Vescarium. Você está do seu site, pelo visto? Sim, ele disse. Uma coisa que eu sempre achei bizarra é que, tipo assim, na imagem da Pegas eu tenho o símbolo da sociedade Stafford bem grande, assim. De várias missões você chega lá assim... sem dizer que é da Stafford. Você pode esconder, né? Coloca... Coloca... Coloca a decisão. E o... Coloca a companhia... Não, a gente não... Ué. Atualmente vocês não se vêem, inclusive. Vocês não têm apenas os pernos do radar que conseguem identificar a pessoa da nave e, claro, o que ele mandou pra vocês. Vocês não conseguem enxergar. Essa distância está bem longe ainda, sabe? É que ele usou SFS, né? Daí, da indicar. Sim, sim. Vem! A força e... alguma coisa. Ele é seguidor de... Serenor? Oi? Ele é seguidor de Sane Herói? Olha, pela roupa tá, né? Não é. Pela roupa tá. Vocês estão vendo as roupas que ele está utilizando? Aí não são essas, tá? Isso é uma imagem de um Vesky genérico. Mas podem rolar cultura, vocês quiserem. Quero. Quero. Cultura ou misticismo. Eu posso ajudar ele ao invés de eu rolar? Pode, pode sim. Tá. Aí o que eu faço pra ajudar? Tipo, ajudar eu dou um bônus pra ele, seria. Isso, um bônus de mais dois. tem que rolar... A Pamela é super... A Pamela já sacou, já. É, eu sei. Mas eu quero rolar. Então, o do Ômega deu 25. Bem, basicamente, pela roupa que ele está utilizando e pelos ordenamentos dele, parece que ele é um seguidor de Damaritoche, o deus Vesky da conquista, do dever e da guerra. É, deu bom. Qual desses que eles focam mais ou... Depende da pessoa. E ele fala pra vocês, posso saber qual a nobre missão a Stafford Society faz neste vastidão do universo? A Stafford Society tem realizado diversas missões. No momento, estamos numa missão de resgate. que tipo de resgate? Como eu disse antes, uma missão de resgate e... Eu disse antes de resgate e... exploração. Quando você fala resgate, você percebe que ele dá uma... mexe um pouco o senho dele, assim, ele não parece muito confortável. que tipo de resgate? O resgate onde respondemos a um pedido de socorro e a gente tenta resgatar o pedido de socorro. Não sei quantas missões de resgate existem. bem, a missão da Honorbound atualmente é encontrar naves perdidas e confiscar todos o que existe na nave para o Vescarion, pois temos que nos preparar para a invasão iminente que virá do Enxame. Se vocês estão aqui para resgatar o sinal de ajuda que está acontecendo nessa região, eu queria que as nossas missões são, como posso dizer, conflitantes. Ao invés de conflitantes, por que não poderiam ser associados? Você quer o material e nós queremos o elemento humano. Não parece conflitante. Nós iríamos em uma missão de resgate da nave da tripulação. Se a tripulação estiver viva, nós iremos resgatá-los e trazê-los bem de volta à segurança de Absalom. Mas... Começa a colocar a máscara dele de novo. A não ser que você esteja falando de escravizar a tripulação. Aí, pelas leis do mundo do pacto, você está errado. Se a gente vir uma pessoa, alguma criatura ser ciente viva ainda na nave, o que eu duvido muito, certamente levaremos ela até as autoridades responsáveis. Mas não podemos deixar que vocês abordem a nave antes. Tudo bem, eu acho justo. Então, já que estamos na mesma missão e não queremos ser inimigos, por que não abordarmos a nave juntos? Não. Abordaremos primeiro. Vocês esperam. A menos, é claro, que vocês queiram decidir quem deve abordar a nave da maneira mais justa possível. Um combate honroso. Eu desligo o comunicador que a capitã está fazendo para mim, para esse caso. e pergunto. Posso tirar agora? Essa nave aqui, acho que não é muito boa, Liz. Seria mais justa. Eu acho que tentasse um combate. Qualquer nave que eu piloto é boa, Fonete. Os contratos comerciais da Badar Corp com Vescarion são bastante interessantes, então eu presumo que não a intenção de vocês entrar em guerra ou ferir uma nave do mundo dos pacos. Então podemos negociar isso. Aí eu uso diplomacia para negociar. Pode melhorar a reação dele, para tentar conseguir obter uma promessa de que a gente só quer saber da tripulação e a gente está preocupado com a possíveis intenções dele com a tripulação. e é do melhor interesse em comum que a gente não briga. Posso tentar? Pode tentar. Diplomacia. Você desconfia de nossa honra, Android? Capitão Yuluzaki, certo? Sim. Esse é meu nome. Qual é o seu nome? Android. Aqui é o operativo Ômega, que está fazendo seu site, Capitão. A nossa missão é além de trazer de volta as vidas que possivelmente não devem existir mais, mas ainda assim é nosso trabalho e dever procurá-las. Também temos a missão de recuperar informações de possíveis de possíveis informações que a nave poderia ter. Afinal de contas é uma nave que é importante para estar fazendo seu site. Essa é uma nave de extrema importância para estar fazendo seu site. Se possível nos dê permissão, não iremos tomar nada da nave em si, mas precisamos saber de que existem pessoas lá ou não e se as informações que existem nelas estão corrompidas ou não. Bem, como eu disse, nós abordaremos a nave e nós iremos ver se tem pessoas vivas lá ou não. Se houver alguém vivo, nós traremos até vocês, sem problema nenhum. Inclusive, nós temos uma Medical Bay na nossa nave. Podemos curá-las aqui, caso seja necessário. Ainda existe a questão das informações. Bem, isso nós teremos que verificar primeiro. Bom, é uma nave do mundo do Pacto e não de Vescaro. Então, por lei intergaláctica nós temos direito e nós vamos insistir nesse direito. Além do que, a nave possui informações sigilosas da Estafone do seu site. Se qualquer outra raça ou tripulação e coisas do tipo tiver essa cela, poderá ser sinal de uma guerra. E aí, imagino que talvez você não queira uma guerra com o Pacto. Como eu já disse, se vocês quiserem a nave, não tem problemas em deixar a nave para vocês, mas não sem antes lutar por ela. Faremos um combate honrado. Neste combate honrado, será proibido atacar os temas vitais das naves inimigas e nem atacar por trás, pois guerreiros se encaram face a face e não por trás. E é claro, o combate acaba quando a nave estiver incapacitada ou quando o Capitão da nave desistir. eu falo para a Capitã. Pergunta para ele se lava a conta. Se o quê? Pergunta para ele se lava a conta, fala para a Capitã. Se lava a conta. Ué, afinal, o asteroide tem lá. Se você não quer ser atacado por trás, não vire as costas para a gente. Corta a comunicação. Mano, a estagiária está pirando para o bagaço. Você percebe que eles entraram em modo de age. A nave fica vermelha. Modo pistola. Os estagiários, velho. Vamos... Agora não está, não sei. Agora a nave é nova. Beleza, então. Termina a cena o Higgs botando o chapéu. A gente não está com nave para isso, mas vamos embora. Não é a nave, é a habilidade. Aí bota a mão para fora e atira com a pistola. Ai, ai. Cara, eu estava quase desafiando ele para um combate solo mesmo. Aí eu ia ficar devendo que eu não tenho a puxar dele. Eu tenho a puxar da nave, só. Porque dessa maneira evitaria perder as naves, sabe? Pelo que ele falou, pelo menos para vocês, não é até a morte. É até a nave ficar incapacitada ou se render. Incapacitada? Incapacitada não é mesmo, vai? Não, incapacitada não é destruída, ela apenas para de se mexer apenas. Mas dá para consertar ainda. Vocês têm engenheiros aí para as suas fazes de fazer isso. Ah, ok, eu vou deixar ela parada de tanta lá. Beleza, vamos lá, então. Esse combate é engraçado, eu acho. Eu só vou colocar aqui as armas da nave entre vocês. Tenho que achar elas aqui só um segundo. que eu tinha tudo isso pronto na outra ficha, aí mudou de ficha depois de tudo. Se eles tiverem acesso à nave primeiro, eles vão ter acesso a informações que eles não deveriam. Acho que tem o seu objetivo. Uma coil gun no after deck. deixa eu ver quanto essa coisa funciona direito. Olha o gun. Eu vou demorar uns 5 minutinhos aqui, se vocês quiserem fazer alguma coisa quanto isso. Então, se a gente vencer e o Higgs descobrir que eles têm escravos dentro daquela nave, a gente vai ter um problema, tá? Tem problemas. Alguém quer pilotar? Tu quer ir pra... Alguém quer pilotar? Alguém quer pilotar? Tu quer ir pra... Pra dar tiro, no caso? É, talvez seja boa, talvez a gente precise de mais armas. Tá, então, só que a engenharia é responsável pelo manejamento de energia, né? Dos escudos. Mas acho que talvez a perna não vai conseguir cuidar disso. Não, a engenharia, os escudos são ciências. A engenharia só é recompor a energia da nave. A engenharia consegue, você consegue, por exemplo, deixar as armas mais fortes. Você consegue, como posso dizer, eu tenho aqui, tem a cega de... Vou dar um overdrive nas naves já, e quanto mais armas a gente tiver, melhor. A engenharia consegue manipular a energia da nave pra um lugar. Vou pegar toda a energia nos escudos, toda a energia no motor. Aí você consegue te deixar a nave mais rápida, dar mais dois de bônus para o pessoal de ciência para fazer os melhores. Senhor capitão, o senhor consegue pilotar? Eu olho pro meu mais ruim de pilotar. A senhorita consegue trabalhar na engenharia aqui? É, melhor do que pilotar. Tá, então a gente troca de lugar, também pra engenharia e aí eu vou pro piloto. Ficamos sem capitão pelo menos por enquanto. Pode ser? Pode. Vamos lá, eu pego uma das armas, Kair. Quantas armas a nave tem? A nave... Deixa eu ver aqui. A nave, ela tem uma Koyogan na frente, no aft deck, um giro laser no forward, desculpe, um giro laser no aft deck, né, que é a polpa da nave. Deixa eu colocar aqui, giro laser, direct fire, giro laser é short, giro laser, é short, é um D8, beleza, um giro laser, e por fim, tem mais uma nave pra algum lugar. Nossa, tô fazendo a nave errada, isso aqui é a Drake. peraí. Não, continua. É um arma pra caramba. Cadê a pega daqui? Bem pior, ela tem uma, um, 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 light laser kennel na frente. É isso, né? Tem um, 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 porto, um, 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 No porto e na... Também. A gente tem como usar Resolve em alguma dessas rolagens ou não? Eu acho que dessas não. Menos que eu seja muito enganado, eu acho que dessas não. Ahn... Dá pra tirar com mais de uma arma ao mesmo tempo? Dá. Você vai fazer o que eles chamam de... Fire at free. Tira menos 4 se eu não me engano. A ficha faz sozinho automaticamente. Ok. Normalmente vocês não conseguem atirar em dois quadrantes ao mesmo tempo. Normalmente vai ser o quadrante principal, né? E provavelmente o turret. Por questão de posicionamento mesmo, sabe? Simplesmente. Beleza. Que de laser não existe. E do turret, qual que é mesmo, Herbert? Hã? Qual é a do turret, a mesma arma? É a Koyogan. 4v4. Koyogan. Boa, a Koyogan é boa, né? Eu fico no turret, falei primeiro. Koyogan é long. 4v4. 4v4. D4. Beleza. Tá. Então como ficou as posições da nave? Ficou a Pamela de... do que mesmo? Engenheira. O capitão... O... Piloto eu. Higgs. Piloto Higgs. Aí a Pamela é a engenheira. Aí... Ah... Ah... Se for atirar então. Quem for atirar... Se você clicar no token de vocês... Vou colocar os dois atiradores aqui. Que é o Zaya e o... Amiga, vocês ficam fora aqui do... Coiso... Clicando no token de vocês, deve ter um botão que eu acho que tá... É o Ship Shot. Vamos ver se ele funciona ainda. Se clicar na nave aparece... Esse Ship Shot. Ah, mas é... Não funciona. É porque era do meu outro macro, esse negócio. Ah, entendi. Bem, a gente faz na mão, fazer o quê? O Ranked Paloting de vocês... Mais bônus de destreza... Ou CMB, mais bônus de destreza, mais um D20. Eu tenho que clicar em algum lugar depois? Porque deu pra lá. É só rolar. Não, não funciona, não funciona. Porque é o meu macro antigo. Da outra ficha, não funciona mais. Então você vê, é o bônus de destreza de vocês... Mais ou o Ranked Piloting ou o CMB. Ou, desculpa, o BBA. Beleza. Basicamente. Beleza. Então, vamos lá. A nave de vocês tem uma coisa também importante pra vocês lembrarem. Que a gente nunca lembra que isso existe. Que ela tem mais dois pra computers, tá? Então, a profissão de ciências tem mais dois em computers. E vocês conseguem mais um em todos os Folds de Piloting de vocês. Por causa da manurabilidade dela. Então lembra que tem mais um em Piloting. E mais um em até dois rolagens por turno. Que podem ser o estilo de caderno de vocês. Acho que é uma boa... Pode ser. Uma boa ideia. Então tem mais um em tudo isso. Beleza. Então a gente começa com o primeiro turno do combate. Que é o que eles chamam de... Deixa eu abrir aqui. Combat Hound. Que é o engineering. O engenheiro vai fazer alguma coisa nesse turno, Herbert? Bota o... Diverte pra os motores. Beleza. Então pode rolar aí. Acho que o DC é 10 mais o rank da coisa. Então aqui 12, se eu não me engano. Divert. Divert é 10 mais 2 vezes o tir mais 2 pra velocidade. Ah não. E tem várias coisas que ele faz. Se você olha lá. Tá vendo? Se você escolhe um desses. Ah sim. Então é 14 o DC. Porque eu tiro a 2. Então é 14. Só rolar o seu engenharia, Herbert. O meu mesmo ou eu jogo pela nave? Pode ser pela nave. Acho que funciona. Se não funciona a gente vê depois. Você só não tá achando o botão na verdade. É. Eu não tô escrito engenheiro. Tem lá embaixo do seu nome. Tá vendo? Não. É um nome. É um botão. O botão é um nome. O nome é um botão. Tá vendo que eu tenho um desenho ali da nave em azul na ficha, né? É. Na esquerda inferior dela tá ali. Pamela e daí tem escrito engenheir embaixo. Ah tá. Valeu. Vem lá. Eu apertei e não aconteceu nada. Tu não clica no teu nome. Tu clica no engenheir. Aí. E falha. E falha. Você tenta. Tipo. Divertir todos os bônus da nave. Pra quem mesmo? Tentou? É. Botar na. Nos motores. Pra ganhar velocidade. Então todo. Todo poder nos motores. Se você não funciona. Se você erra aí. Não dá certo a sua estratégia. Bem. Na vez deles. O engenheiro deles vai fazer alguma coisa aqui também. Nossa. E ele acerta. E ele. Cês percebem que eles fizeram alguma coisa lá. Cês não sabem o que a gente foi feito. Beleza. Agora o próximo. O próximo rule. É o de. Ahn. Helm, né? Ver quem vai ser primeiro. Então rola pilot em piloto. Lembrando que tem mais um da nave de vocês. Uhum. É o menor que começa. Use computer no. Uhum. Helm, face. Yes. Yes. Uhum. Eu tirei vinte. Mais um, né? Vinte e um. Vinte e um. Empatou. Uhum. Cê começa. Creio que empatou. Aliás. Não. Eu começo. Então eu ajo primeiro. Depois você age. Beleza? Ok. Então. Isso é bom. Teoricamente. Ok. Você posiciona a sua nave. Beleza. A nave dele anotei aqui. Cês tão vendo? Tão, tão vendo sim. Uhum. Beleza. Sua vez. Ó, a nave de vocês tem. Manovarabilidade perfeita. Vocês conseguem basicamente. Rotacionar, né? Um. Um ângulo. E andar. Vou precisar um ângulo e andar. A vontade, sabe? Entendi. de... Tá. Quanto de movimentação que eu consigo alcançar? A nave de vocês eu acho que anda oito, se eu não me engano. Anda dez. Anda dez. É, se eu conseguisse... Passar seria doze. Uhum. E o alcance das nossas armas é quatro, né? Isso, com sensação da arma de cima, que vai bem mais longe. Da frente, no caso. Uhum. Tá. Quanto mais longe vai a arma da frente? Eu acho que... É long, eu acho que é vinte, se eu não me engano. Uhum. Mesmo a de cinco dá pra atacar, só tem penalidade, tá? Êêêêê. Então, teoricamente, se eu mover a nave pra cá, eles já conseguem, já tem uma linha de tiro. Já, já tem. Eu consigo mover, eles atacar e eu terminar meu movimento depois? Ou meu movimento tem que ser total já? O movimento é antes, basicamente. Tá. E você pode fazer algumas manobras diferentes na hora de você fazer o roll. Pode só andar, gastar nada. Você pode fazer manobras evasivas pra tentar... Pra proteger, basicamente. Ah, isso eu vou fazer, certamente. Tá, eu vou fazer... Eu vou voar defensivamente, porque tipo, eu sei que a nossa nave não tem condições de... De lutar tão bem assim. Beleza. Ela não tá tão bem equipada. Então, o que eu preciso rolar pra isso? Você vai fazer um evade. Eu tenho esse valor aqui? Poxa, eu não tenho. Peraí. Estantes e Starfinder. O problema desse combate de nave é que a gente joga uma vez a cada dois meses, sabe? A gente nunca lembra como ele funciona. Pode crer. Mas a gente pega o jeito. Depois do primeiro turno. É... É... Extra Chip Combat. Essa vai fazer um... Manobras evasivas. Isso. Evade. Ó, tá, achei aqui. O DC é... É... 10, mas o rank da nave em meio... 1 e meio do rank da nave. Então, DC é... 13. Então, se eu coloco a Palette, DC é 13. Tá. Seriamente tem 2 a serra da nave fazendo isso. O tier da nave não é 2? Não vai ser 14? É 1 e meio. Ah, então tá. Pelo menos é o que eu achei aqui. Tá. Eu vou mover pra cá... A nossa arma da frente é mais forte. Ou as do lado do lado? A arma de cima é mais forte. As do lado são iguais... A da frente e do lado são iguais... E a de cima, que é o turret é mais forte. Acho que a de cima tira pra qualquer lado, né? É, tipo qualquer lado. É, eu vou fazer esse movimento aqui então. Que é justamente... No último segundo eu vou dar uma viradinha... Que é pra ganhar a seada aí. Beleza. Tá. Ahn... Rolo... Pilot, né? Isso. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Então vocês veem lá o... A Pamela nos computadores tentando tipo... Todo poder dos motores, todo poder dos motores! Uh! Ela mexe assim, umas alavancas... Fazendo uns cálculos... Ela percebe que ela fez isso agora... A nave talvez não suporte... Porque a nave tá muito rápida... Então não serve, então... Ela desiste de fazer isso. Enquanto isso... O... O... O Higgs faz o movimento. Pode se colocar lá? Uhum. Tá. Eu... Faz o movimento com a nave. Eu falo isso e falo no... Nos comunicadores. Essa nave se move melhor do que eu imaginei que faria. Beleza. Agora é a vez de atirar. Basicamente. Então podem atirar vocês dois. Lembrem de usar o bônus de mais um que vocês têm. Da distância? Ok. Ó... Ahn... Vocês... A arma de cima é de boa. Tranquilo. As outras armas são de menos quatro. A arma da frente e tal. Os bônus... Aqueles bônus de mais dois são cumulativos. Eu pode... Por exemplo... Acumular com esse mais um da nave já. Bônus de mais dois? Que bônus? É que tu tava falando que tu pode usar pra qualquer coisa. Durante o turno. É mais um, né? Sim, sim. Aham. Então acumula no caso. Isso, isso. É... Eu recomendo usar esse novo. Ah, eu tô no torret. Então... Beleza. E você acertou a nave inimiga. Boa. Pode... Pode rolar o dano. Novo. Boa. Cacimba? Eu falei que não era a nave, é a babilidade. Pede, pede. Você acertou logo na frente, né? Foi. E isso é tipo... Você limpa todo o escudo deles, cara, de uma vez e causa um de dano neles ainda. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Eu abro a comunicação com a nave depois disso e falo Vocês ainda tem chance pra se renderem E eu te desligo Beleza Pode atirar com a arma na frente, você tem menos 4 pela distância, tá? Tem um bônus de mais um, não? Tem um bônus de mais um Tá, então... Boa Boa Bora Danos 4 da 14, acertou Não, e você já tá comendo os 4 Ah, já tá comendo os 4, então você errou Ah, então não Caralho, você acertou Caramba 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 Ok Você tem quantos em destreza? Destreza, 5 5 em destreza Mais 3 em... Mais 3 em parat, 8, mas... Burra, meu! Nível 3, outra história Ah, qual que é o dano da arma? Joga, joga, rola da nave, funciona Ah, ok Acho que é 2d4 Eu não sei de cabeça Laser cannon, né? Isso Deu pó Então, rola o dano aí 2d4 2d4 Eu acho que eles não fizeram a ficha funcionar pra ter 2 gunners, cara, esse é o problema Um gunner funciona maravilhosamente bem, 2 gunners não Entendeu o problema? Hum, não, dá eu quando tento Ele até mandou um raiozinho Rol 2d4 Pronto Mais fácil 3 de 2 2 e comanda muita gente 2 e comanda muito mais Isso é certo Aí eles E a nave deles tá machucada Bem machucada, até Em vez deles Eles devolvem os atirando da frente A CA E a gente tá com mais 2 de CA Uhum Ih, cara, eles tem menos 4 pra acertar, eles erraram Então eles atiram vocês com a Flak Tower E vai longe, muito longe Beleza, rodou o turno, engenharia Agora eu tento botar força nas armas Beleza Então, só rolar, mesmo DC 15, isso aí Conseguiu? Conseguiu Então, se não me engano, todos os 1s são falados como 2 agora nos anos da arma Então se rola tipo 1, vira 2 Boa É um bom aumento de dano Beleza Aí eles vão fazer alguma coisa aqui também Engenharia Passaram também Beleza Aham, fizeram alguma coisa Bem, o capitão deles vai tentar ajudar o piloto deles a melhorar a situação da vida dele Vai piloto Vai piloto Aham, tava processando justamente isso Vai piloto, acerta Rola melhor que ele Vai piloto Passei Agora rola o seu helm aí, né Pra ver se você vai primeiro ou não Ok Tem um bônus de mais 2 do capitão aí Então ele tirou 22, né Uhum Tá Ah, eu tirei 20 Beleza Então dessa vez você age primeiro Carnávit tá me dando 1 Ou não? Tá me dando 1 de bônus Ah, então Logo depois Então você age primeiro dessa vez Pode agir Ok Aham É, eu vou fazer de novo uma manobra invasiva E eu falo Eu abro as comunicações E digo Aguardem a aproximação deles E eu vou aqui pra trás Beleza Dos dois asteroides Aham Vou fazer a manobra aqui Pra ganhar mais 2 CA Gente, essa nave é do tamanho de um trailer A gente consegue gritar entre a gente Eu tirei 22 Passei Passou tranquilamente E eu movo a nave Como eu falei Pra cá No caso No caso tá virado pra cá, né É, assim Opa Acho que nós desmechamos Como que você fez? Peraí Pra ela ficar virada pra cá Tá Deixa eu ver como você fez então Você tava onde? Você se lembra? Eu estava aqui Estava aqui Aqui Deixa eu pôr aqui Aqui Então você tava tranquilamente virado pra lá Assim, né? Reto Isso No último No último square eu viro a nave de lado É que cada quadro de centros pode virar apenas uma angulação Então, tá, entendi Mas as angulações são o que? De quantos graus? 45? Não, é de uma... Não sei quantos graus são É basicamente uma virada no X aqui Pra cá dar Então Eu estava assim, ó Eu vou mover agora aqui Estava pra cá, eu acho Estava reto Não, tava reto Certo Certo, certo É Aí eu... Exato Eu quero virar pra cá E daí... É que não dá pra virar pra cá É que você tem que andar reto Teoricamente Você anda pra frente Ah, tá, entendi Uhum Eu até consegue fazer isso Eu obviamente vou ter que virar pro outro lado e vir pra cá Isso, isso A cada quadro de centros pode andar um quadradinho, sabe? Uhum, entendi Pode virar um pouquinho Você consegue fazer esse slide que você fez Isso aqui é uma manobra diferente Não é defensiva Tem isso Tem que falar uma coisa diferente Beleza Em vez deles Eles vão rolar defensivamente também Vamos lá Tem a dificuldade dos testes? Eu vi que, tipo Tem uns instantes lá Na coisa, mas... Tem 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 na ficha do... Daqui do... Tipo, combat Você pode procurar aqui, ó Vou procurar os instantes Beleza Eles vão passar na manobra defensiva, tá? Então eles vão ter esse bônus Então eles vão ter que andar dois Aí depois de uma vez Eles vão sair e virar um quadradinho Aí eles andam mais dois Andam mais dois Viram um quadradinho E andam mais dois E viram pra cá, ó Pra tirar a frente da nave Que tá identificada na direção de vocês Beleza Agora vocês podem atirar Vocês podem usar As do lado, né? As do lado E as de cima Mas eles não conseguem acertar a frente deles Que é danificada, sabe? Que é a parte mais... Tudo bem Tem cover isso? Não Não tem cover no jogo Ou tem linha ou não tem linha Se tiver linha, não tem linha E bônus a gente tem no ataque mesmo? Tem bônus de mais um Por causa dos computadores Que vocês podem usar pra qualquer coisa Ou tudo Mas a gente tá usando pra nave E uns nos dados de dano São dois Tá, e qual que é a penalidade? Atualmente É, menos dois só Não, não tá tão longe Calma Calma Não, não é tão boa A de cima Não tem que dar de mim Nossa Acerta tranquilamente Pode rolar os dois e quatro aí O Bizarre eu acho que errou Errolou um, né? Ele vira dois Ele vira dois Então ele tirou quatro de dano Aí o que você fez É basicamente tirar quatro Do escudo lateral dele Basicamente Você dá um tiro na nave E você vê o escudo Do lado desaparecendo E é a vez deles Agora eles atiram Com a arma de Hum Eles eram uma coisa muito boa Você pode dar um tiro com uma arma atualmente Oi? Você pode dar um tiro com uma arma Porque a outra arma que eu tenho é na frente Não tem como atacar com a da frente Ah Boa Hum 17 Eu acho que Quanto é a CA de vocês? Eu Tá com mais dois Eu não sei Quanto é a CA do Lá na live tem Tá dizendo Eu acho que é 13 13 Bem, com mais dois Seria pra 15 Então Então 15 e 15 8 de dano Na bunda Na verdade eu acho que é menos Porque o CA é baseado no piloting, né? Oi? A CA é baseada no piloting Isso Mas ela calcula só logicamente ali Não, é que eu não sou o piloto mais Não, mas Tipo, é Tem bônus de mais dois Você tem um de piloting, não tem? Eu tinha três Não, mas tá certo A 13 tá certinho Beleza Foi na bunda mesmo Que acertou aqui Que ótimo Não, não foi não Não posso tirar na bunda Foi do lado Dá pra atacar aqui do lado? Não Acho que dá Foi do lado Foi ótimo Foi um dos motivos Que eu quis virar a nave Desse jeito Pra ele não me atacar na bunda Se recusa Atacar na bunda Contra as regras do Do combate Qual que é a nave Vocês mesmo? É a Pegasus, né? Tir 2 Deixa eu só abrir ela aqui Deixa eu colocar o dano Foi um dano alto Na escudo lateral Quanto tem de escudo? Que eu não sei Eu não vou ter aqui Pegasus tem 10 10 10 10 10 Não chegou a dar dor Ah, mas tipo Os escudos eles se regeneram? Se vocês fizerem teste pra isso Sim A engenharia consegue regenerar Legal Ou é a ciência? Os dois conseguem Os dois conseguem A engenharia acho que Regenera a ciência Consegue mudar Mudar a posição deles Descer e balancear Beleza Girou o turno Engenharia Agora conserta a escudo Então pode rolar Descer sempre mesmo Pus a computador, né? Isso Acertou Beleza Se eu não me engano Se eu não me engano Se regenera Quanto aí? Fala 5% do PCU Em todos eles? O alvo de certo, né? 5% do PCU É distribuído entre os 4 O que é um PCU? Era um, provavelmente O PCU é o motor de vocês O PCU é 150 Então é 5% Dá 7 Caramba A gente vai de 2 para 9 Então No port É, foi gostoso Isso é dividido em todos Ah, tá Você recupera 2 em cada um Basicamente Mesmas palavras Entendi Então você recupera 2 em cada um Então você, tipo Aumentou o poder nos geradores de escudo E o escudo da nave foi Levemente melhorado Então o que estava 2 é para 4 Melhorou um pouquinho É porque tem que ter um oficial de ciência Que redistribua Por isso que Sim, sim Ajudaria É Preciso de tudo concentrado Não só O engenheiro deles fez alguma coisa aqui Não, não fez? Não O capitão vai ajudar o piloto a Fazer a fase de Helm Ajudou Eu acho que não Falar a verdade Ajudou Beleza Vez do piloto Pode rolar aí Não tem nenhum bonus dessa vez Agora é puro Ok Iniciativa Iniciativa do Higgs Foi 15 16 Nossa Nossa A minha foi de selo Ele morado Beleza Então eu vou primeiro Mas o Angle aqui não está muito bom Viu Tem Mandar umas evasivas Rapaz É a primeira vez que eu vejo Que tirar uma é uma vontade Então eu ando 2 Rotaciono 1 Ando 2 Ando 2 Opa, calma Eu ia fazer isso aqui Basicamente Virar aqui Ando você estava mesmo Acho que era aqui Não era Não sei Não, não Eu estava aqui Nesse lugar mesmo Você estava em cima Eu estava aqui em cima Não aperta o X Não aparece o movimento Depende Não está funcionando mais Está estranho Está funcionando agora Espaço Mas agora é X Estou vendo aqui Ah, é X Ok, ok Entendi Ok, ok Isso ajuda a minha vida Beleza Pode agir Ele está aí Deu essa volta aí Ok Ok Eu posso só Mover Ele Girar ele para frente Assim E daí Me mover Tá Espera aí É porque A minha dúvida é a seguinte Cara A minha dúvida é a seguinte Eu consigo fazer Propulsão lateral Entendeu A nave consegue se mover Para os lados Ou eu tenho que Embicar a nave Para a direção Para ela poder Para você Fazer Ela tem que fazer Um instante Diferente Que é o slide Por exemplo Que você vai para Posição diferente É o slide Você vai para Porto Ou afterport O board Ou este board Tá É, eu vou fazer um instante Então Mas como você estava Antes? Você estava com qual posição? Ele virou para cá Eu acho Ele virou para cá Eu estava assim Não, eu estava de bunda Lembra que eles acertaram? Ah, verdade Você estava assim? É, eu estava virado Desse jeito Exato Pode seguir reto Se quiser Pois é Mas é Hum Aquele lado de cima Foi o lado Que a gente acertou No turno anterior Vocês acertaram Isso Logo na frente Se eu não me engano E É, foi É, então É uma boa ideia Fazer isso aí mesmo Atrás não Atrás é feio Para Traz sem escudo Traz sem escudo Você que passasse Então Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou mover dois Eu vou virar Eu vou mover Ahn Dois Eu vou virar E aí Eu vou mover Aqui Que eu acerto o lado dele ainda Né? Hum Acho que sim Qual que era o lado Que estava machucado? É o outro lado É esse mesmo É o outro lado? Não É esse de cima É o outro lado É o outro lado Eu tenho uma dúvida O que acontece Se a gente explodir a pedra? Como que era o outro lado Que estava machucado? Não É porque ele estava virado Para baixo Na outra vez Então A gente acertou a frente E o lado Ele está virado para cá Eu acho Mas ele virou para cá agora A frente estava para baixo É Acho que é Não sei Algum coisinha Tá Se ele tiver virado para cá Independentemente Vai ser aquele lado Que a gente acertou Não Não Estava do outro lado Era assim? É que ele estava assim Se eu não me engano Vocês atacaram A frente E aqui Desse lado Entendeu? Agora vocês conseguem atacar Para o lado Entendeu? Tá Agora vocês conseguem atacar Basicamente Atrás e do lado Não O lado que vocês estão Uma dúvida Você não explodiu o negócio Vocês podem fazer Então Eu vou fazer meu teste De pilot E vocês decidem O que vocês vão fazer Então Parece que esse negócio Explode fácil Não é muito exigente não Bom Eu já te falo Quanto é que eu também não sei Peraí O Mega vai fazer O que eu queria fazer Desde que eu vi Esses asteroides 19 Tranquilo Está com manobras evasivas Esses asteroides Causam 4d8 de dano Meu Deus A gente não vai desativar ela A gente vai desativar ela Para sempre Vai explodir ela Sem conseguir causar 1 ponto de dano nele Nossa Muito fácil Para fazer esse negócio Tudo parte do plano Power Power Dá para dar brush Para ele vir para cá Não Não tem brush Beleza Podem atirar É bônus mais um Chega junto Dá sandar Tem penalidade de distância Não Não De distância Eu não vou Vai queimar a roupa Eu não vou atirar No asteroide Covardia Vai matar os caras Você vai achar no lado O Pouki Hum Será que eu não colar Mas o Pouki é da frente Não tem nem como Ah do lado Tem o Turret Tem o Turret Tem o Turret Tem o Turret Beleza Esse Pouki Você vai dar um tiro Por cima Tipo Fuuu 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 Foi bem na hora Que o Higgs Fez a manobra Dele Se desconcentrou Ali Tipo Manobrou para cima Uma dúvida Entra um espada Da corp Da frente Da mira Assim O dano Desse esteroide Ele causa dano Do lado Ou ele causa dano Em algum outro Em todos os quadrados Adjacentes Nossa Ele vai tomar dano De todos os lados Não Ele toma dano Uma vez só Basicamente Ok É porque Quando o Tarro de Capitão Ela instalou Vários Menus Que abrem Na Abadar Corp Para vender coisas E na hora Que ela foi atirar Apareceu A tela Tem mais De hoje Novas promoções Da Abadar Corp Estão disponíveis Na série Atira Na asteroid Uma dúvida Pelo que eu estou No asteroid Eu não sei Se tem que Colocar o conhecimento De alguma coisa Se explodir Um negócio Desse lado Na novela Ela vai explodir Ou ela só vai tomar dano Ela não vai tomar dano Tá Não é dano suficiente Para matar ela Não É como se fosse Uma arma É uma arma mais forte Basicamente É um míssel Basicamente Isso aqui Eu atiro no asteroid Beleza Se você atira no asteroid Pfff Cara Ele explode Assim A caça dele é bem fina Uma peça de pedra De abisiana filha Então o laser Ele explode Se os braques Ele explode E pfff Ele joga magma Tipo Magma em chamas Super quente Que cai na itália da nave Assim Ela tem um escudo ali Ainda Mas coloca 4d8 Aí Você destrói todo o escudo da nave Nessa parte Que ainda tava Tá intacto Esse escudo Peraí Acho que tava Não tem mais escudo Nessa parte da nave E a nave Tá mandando E o asteroid Não existe mais E a nave Tá machucada Ele abre o comunicador Malditos Como ousam fazer isso Encontra a gente Era pra ser um combate honrado Vocês estão mortos Calma Não Eu literalmente perguntei pra eles Vocês estão mortos Ah isso foi uma pergunta Ok Não Não foi atrás de vocês Não Isso é mais justo Bora continuar Te explico Ele Ok Então Beleza Vamos lá então Engenheiro vai tentar Fazer as Do the engineering thing E aí Bota o escudo Ou a Tu tem como Tu tem como Consertar A vida Do Que a gente perdeu É isso que eu tô tentando A vida É que A vida em si não O escudo Dá pra consertar A vida acho que em si não A gente só tomou 1 de dano Eu acho Nem falo nenhum de dano Não sei Chegou a tomar dano Eu acho que não Não Só o escudo foi danificado Por enquanto 10 de escudo A gente tomou 8 de dano Ah é verdade É isso É o escudo então É o contrato é o escudo Ah Ah lá Ou não Nossa senhora Beleza Pode não Esse foi eu Esse foi meu role de Meu Deus Por um segundo Eu ia dizer Cara Nossa Eu Ah não Agradecer aqui Ao The Raj Por estar no route Na gente Muito obrigado Valeu aí Obrigado Por jogar Starfire No seu site Aqui no momento Beleza Você passou E você fez o que O Hebert Você Contratou os escudos Com certeza Mais 2 de vida No escudo Então Aquele escudo Que tava machucado Está aos pouquinhos Lentamente se regenerando Tá voltando O escudo dele Bem aos pouquinhos Beleza Pilote Pode rolar Eu rolei 8 Provavelmente você vai primeiro Aqui Ok Eu só tenho uma perguntinha Qual é a frente Atrás dessa nave A frente É Pra cara Ele tá pra frente No momento É Uff Eu vou depois Você vai depois Você vai depois Então cara Ele vai tentar Manobras evasivas Aqui Porque tá difícil Tá difícil Pra toda essa nave Passou Então eu tenho uma nave Pelo seu tamanho Ela Anda 2 Rotaciona Anda 2 Rotaciona Anda 1 2 E rotaciona Vejo você Você consegue Rodar e andar 1 Rodar e andar 1 Que você tem Manobras perfeita Ele não tem Acho que dá pra fazer isso Então Vem pra cá A gente vai É não Eu tava passando Fazer o contrário Eu tava passando Fazer Aqui por trás Entendeu Agora é a parte Que tá de escudo É Que tá sem escudo É aqui É Esse lado Aqui de cima Pode ser um voo Tá Beleza E a frente E a frente também Caso seja mais fácil Pra vocês É A gente pode parar Tipo Aqui E atacar de longe De novo Dois ataques frontais O que vocês acham? Pode ser Aqui também Tá Então eu vou fazer isso aí Fazer manobra Mais uma vez Mania de abrir Um negócio errado Pra ver se a gente Ganha mais dois CA Nope Dessa vez Não foi Não dura a nave deles Eu não mostrei Precisa da nave deles Não Um Anda Dois Anda A nave é assim Três Anda Quatro Aliás Quatro Anda Cinco Seis E vira Sete E vira Nossa A nave é mais bonita Pô A deles é legal também Pô A manhã a nossa tá inteira Esse é o grande fato A nossa tá inteira Beleza Podem atirar Deixei a nave de frente Pra frente deles Que também tá Destruída Eu acho Ralei piloting errado Esquece Nossa Seu porque Tocou muito azar Seu porque Tô atirando A melhor da nave É atirando longe É É sério Eu falei Que eu tenho Um de dados Ruiz Eu não tava bem Qual que é a penalidade Menos quatro Menos dois Eu acho Só Não tá tão longe Assim É menos dois Só Toma um crime De licença Eu só errei Também Uff E eu E as nave Só tiram no vácuo E nada Seu certo É minha vez Eu tenho que conseguir Tô com o giro laser Ainda Vamos lá Giro laser Vai giro laser Giro laser Uff Pegou Uff Rapaz Mesmo com menos dois É o menos Agora foi Três de dano Três de dano Na frente Pô é um D8 Aí né Então A nave de vocês Teve um tiro na frente Tchuuu Tchuuu Você vê que Tchuuu Vermelho Assim Escudo Em Tecidade do escudo Agora é bom Agora é bom Preparar dois escudos Antes do tempo Aham Boa Ah o da frente Tá quase full De novo Esse pau O outro Tá full Ou quase Estamos 8 e 9 Integridade do escudo frontal 90% Integridade do escudo lateral Qual é o DC? O DC? Nossa Acho que é 15 né 14 E uma coisa assim 14 Se for 14 Eu passei por 5 Ó Eu não sei se tem diferença Tem? Tem Quando você passa por 5 Você é Recupera Mais Engineering Olha aí Eu não sei Realmente não sei Nossa Vamos saber disso Cara A gente é muito travado No combate de 9 Já uma vez Por cada dois meses A gente tem que lembrar Saiguras E olha É que eu acho legal Eu não gosto muito Mas eu acho legal Eu acho meio demorado Só sabe Você perde uma sessão inteira Só no combate Mas É não É agora Porque a gente tá aprendendo Mas É porque a gente tá sempre aprendendo Então é isso A gente joga assim Sabe toda semana No Starfighter Daram de boa Mas não é A gente já fez aquela Dois meses Essa coisa Sim Não é pra isso Ah tem Aumenta mesmo O Herbert Você achou aí? Ah De verdade Não Acho que eu li Alguma coisa errada Não Não é só dois Recupera dois De coisa Beleza Beleza Então Tá certo A engenheira já foi Bem em vez deles O piloto vai tentar ajudar o capitão Vai tentar ajudar o Engenheiro O capitão vai tentar ajudar o piloto Vai piloto Você consegue Piloto Eu confio em você Piloto Passa Aí o piloto Tem dois de bônus Pode rolar o seu Paddash Também Noper Boa 20 Então tá Então você é a primeira Dessa vez O meu foi 22 Ok Ahm Hum Sabe o que seria uma boa Eu vou me mover aqui pra trás Eles vão ver atrás da gente Mas se sim Provavelmente eles vão por Ou por aqui Ou por aqui É porque A questão Se eu for pra cá Ele só vai vir aqui pra baixo Só que ele vai atirar Mas vai atirar de longe Entendeu? Eu acho que com o pessoal Mas a gente tá aí pra cima deles Tipo O dano que eles estão causando na gente Pelo menos por enquanto Não parece Tão grande assim E a gente tá causando Um estrago neles Quer dizer De frente no caso Tá Manobra evasiva de novo E eu vou pra cima dele Manobra evasiva 20 Consegui a manobra Eu vou virar Virar pra cá 1 Vira pra cá 2 Vira pra cá 3 Vira pra cá 4 Vira pra cá 5 6 Vira pra cá 7 Vira pra cá 8 Olha Mais perto A gente não tem como Tá bom Certo Vamos lá 1 2 Vira um pouco 3 4 Nossa É que eles vão ficar ali de longe 5 Parei aqui Dá pra pular na nave deles Não Pode atirar Pode tirar Ok Acho que não tem penalidade E eu também passei Minhas novas evasivas Minhas 17 Se a BSCotilha já não agra nada 15 Ó Caramba É Ele deu bastante dano dessa vez Felizmente Esse lado da nave Parou todo no escudo E leva um tiro Um tiro Um tiro Forte Pra caramba Disparo poderoso Até balança 20% Obzorio Quer trocar de arma Aliás É Eu acho que é melhor Aí sai Eu acho que o pai lá acertou Eu acertei Eu tinha passado No hold Ah ok Aumenta em quanto? 2 Era 14 Foi pra 15 Ah 12 Então não deu Meu Deus Ok Beleza Ih O escudo 20% Engenharia Tá difícil Tá difícil Estamos trabalhando Ok A gente pode estar Estamos trabalhando Os escudos Estou falando Pee 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 Eu tiro o acerto Provavelmente Um incêndio Na engenharia Ah Na primeira Assim Meu chapéu Ainda cai Beleza Vamos ver Se o capitão Vai ajudar O piloto Esse aqui É um engenheiro O capitão Ajudou o piloto Ajudou Esse aqui É um engenheiro Deixa eu ver O engenheiro Engenheiro Fez as engenharias Dele Agora A vez O rol do piloto Tem mais dois Aqui Por causa Do bônus Do capitão Um engenheiro Nossa senhora Bem A parte boa É que Dessa vez Eles vão primeiro Bem Então Ando duas Rapaz Pra onde eu viro Tem que ser pra cá Então eu não consigo virar Estou fugindo Estou fugindo Ando duas Viro pra cá Ando duas E faço uma pequena votação Eu basicamente Persegui vocês por trás Vejo vocês Agora As partes machucadas Que eu sei É a de cima E a frente Né A deles Ó Esses vezes que você marcou Não tem Tá zerado o escudo Basicamente Sim O escudo do outro lado Tem pouco ainda E atrás Tá 100% Então Eu vou virar aqui Vou um Eu viro de novo Um Dois Viro Três Viro Quatro Viro Pode virar um inteiro Tá Se você quiser No caso Ah Eu posso virar inteiro Tá Cinco Isso Cinco Seis E viro Mata esse danado Beleza Pera Que arma que a gente tá agora Eu vou rolar aqui pra Você tá na turret Eu tô no ladder Pra evasiva Ah eu não fiz isso Fui lembrado Deixa eu rolar aqui Estamos com a evasiva Vamos ver o quão assombrado é esse turret Se você for falar com o turret É o turret Que é a mod A minha evasiva não passou É Se a deles tá com a torze No momento É com a torze Pode atirar É o turret Tá me atirado Nossa senhora Atira com a arma na frente Pelo amor de deus Nossa senhora Ai ai A gente tá errando Mas que stormtro E eles atiram Na frente de vocês Que é onde eles podem atirar Com a arma mais forte deles Cara Nosso maior dado de ataque é cinco Nossa É óbvio que eles acertam né Podemos nos vender agora Não foi sete Não foi seis não Sete Beleza Porque eu usei a engenharia Pra aumentar o É Ainda assim não passa né Pelo escudo É Escudo frontal 20% Desenha nave falando pra vocês Filha da Engenharia Recupera os escudos O Higgs já vai rolar aqui Iniciativa O Higgs já foi mal Meu Deus Nós vamos primeiro Ai 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 Escudos frontais 40% Escudos A direita 40% Escudos A esquerda 100% E a gente Vou rolar agora Meu piloting Que eu não rolei ainda Solou 11 né Provavelmente vou primeiro Quase Cara Empatou Não empatou Eu tirei 12 Beleza Então eu vou primeiro ainda Eles tem mais destrezas Mais paletes Então Beleza Eu tô dando noção pra vocês Basicamente Então eu tenho que ir pra cá É difícil Viver na sua nave Eu ando dois Tem que ver se eu acho que é o herói Ai eu viro pra cá O que acontece se eles não tivessem espaço E batiam no asteroide Tem que parar ali Tem que parar ali Basicamente Vim pra cá Vejo vocês Ok Quais são os lados que estão sem Se eu não me engano É aqui E na frente Na verdade é do outro lado E na frente Aqui então Beleza Tá Começou Vocês podem se identificar Já daí Se quiserem Se eu não se mexer Tá Se preferir Não Ando um pouco pra perto Porque com os nossos dados Tá difícil Deixa Exato Ah Deixa eu rolar o nome de vocês Que eu não rolei Pronto Ah Eu vou rolar Evasiva A evasiva 14 Eu tirei Beleza Passou né É 14 exatamente É 14 Os dois passaram Basicamente A dele é 16 No momento Opa 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 Agradecer aqui ao pessoal do Tiara Pelo host Muito obrigado Valeu mesmo De coração Valeu A gente tá jogando Starfinder Society O jogo que é Da parte de Starfinder A gente tá no meio De uma batalha de nave A nave Dos 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 Do Pessoal da sociedade Implementando uma nave De Vescarium Que é um grande império Intrigalático De lagartos Mais ou menos malignos Que estão aqui Enfrentando eles Então Um carrabo espacial De naves aqui Arrasador Bozaia Veja a gente errar Mais que Stormtrooper É Os caras Cerrando todos os tiros Eles estão colados Assim na nave Com uma espada Não tinha como errar Mas com a arma Eles erram Beleza Pode atirar Vamos lá Oba Dois acertos Os dois acertaram Cara Então amigo Você pega O O Turret Lá em cima Mira bem E atira E não tem nenhum escudo Em volta da nave Então Vai ter uma ataria direto Com o seu Turret E a Obzaia também Atira com a energia dela E acerta Quatro Quatro de dano Quatro de quatro Passar um dos critiques Trash hold Da nave Se não o tiro tão bem dado Mas tão forte Vocês prejudicam O sistema da nave Vamos ver o que vocês prejudicaram O host Ele nos deu poder Aham Tiaram os dois Os sensores da nave Estão prejudicados agora Então os sensores estão glitching Não vai dar praia muita coisa Sendo bem sério com vocês Mas Os sensores estão machucados Eles atiram assim Tchum Tchum São na parte lateral da nave Tem todos os sensores Todos os radares dela Esperando de funcionar Estão Tchum 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 Ah Quero ver se vocês encontrarem Outra nave agora E eles atiram Tem que ser com giro laser Por causa do ângulo Tiram na frente de vocês E eles tiram assim O torretinho de cima Tchum O escudo de vocês Ele atiram Tchum Um de dano Acertei Um de dano Ele atirou Um do escudo de vocês na frente O escudo da frente tinha o que? Um de vida também Não sei quanto tinha Tinha quatro Agora tá pra três Aliás Foram dois de dano Porque eu usei engenharia Estão usando engenharia Para metal dano Então nunca tirar um no dado Até que essa nave foi boa Por causa da mobilidade Tipo os asteroides Iam ter atrapalhado bastante a outra Sim Beleza Então engenharia Pode rolar O que você fará, Herbert? Olha lá Continua aí Nos escudos Beleza Então você diverte Todo o poder Para os escudos Das naves E você vê os escudos Regenerando Escudo frontal 40% Escudo lateral 60% Beleza Pode rolar aí O seu Tirei 12 Eu tô só Tô falando magia de cura Aqui no Basicamente Tá Tô dando Tinha no energy Beleza Tô canel Jovem no energy E vamos fazer isso Cara Sabe a pior parte Pra eles Eles não vão conseguir Andar pra frente Eu vou pegar E vou Eu vou andar O máximo Pra cá 10 Ah no caso Eu tenho que andar Um pra frente Pra poder fazer Essa menobra Então vem um pra cá E daí Consigo Isso Isso Então eu vou 9 Pra lá 9 9 É Aqui Beleza Dá uma bela Cara O que eu vou fazer Nesse turno Tem duas opções Você pode ir reto E bater No asteroide Ou você pode parar Na frente do asteroide E a gente atirar No asteroide Beleza Porque a gente Tá de costas A gente tem arma Das costas Suspeitei desde o princípio Tem o coil Que funciona em qualquer lado Acho É O piloto deles Vamos Temos que passar Nesse asteroide Vamos Vamos Ele dá um Tô Tô aqui de desespero A gente vê os lagartos suando Eu acho que não deu Caralho Ela vai direto No asteroide Cara Porque eu tento fazer um slide Se o voo falhar A nave morre pra frente Metade de velocidade Não pode fazer voltas Eu tentei Basicamente Fazer isso aqui Sabe Mas eu não consegui Então eu vou pra frente Tá de velocidade Então eu vou bater no asteroide Ele explode Oh meu deus Quadeu É isso Ele bate aqui Quando bate nele A costa dele Quebra rapidinho E lava Sai dele Assim Pode Ele toma uma bola de fogo Basicamente Uma bola de fogo espacial Deus Cara É Logo Quando isso Logo Você é assinante Cara Faz Fx Logo Quando isso acontece O Riggs Ele liga A comunicação Com eles E pergunta Tá tudo bem Vocês ainda podem Vocês ainda podem Se render E desliga Deixa eu só ver aqui Uma coisa Eu passei outros Press Hold De dano Então Outra coisa Pra ter dado ruim Vamos ver o que foi Eles se mataram Os motores Meu deus Os motores Estão glitching O motor é complicado Eles conseguiram Bater de frente Antes de mim É que na frente Isso foi pro stories O negócio Explodiu Ace Na frente A lava na gravidade Zero Passou por cima E atingiu os motores Tipo Basicamente A nave na frente Deles Não tem escudo Nenhum Então quando bataram Na frente do asteroide Explodiu o asteroide Saiu aquela lava E caiu na nave dele Corroendo a nave Derretendo Vocês veem aquela Formacinha Num espaço E eles Abrem o comunicador Com vocês O capitão da nave Volta correndo Por favor Eles falam Vocês realmente Se mostraram Bastante aptos Do combate Nós existimos Vocês venceram O combate Tudo bem Nós aceitamos Sua rendição E darmos 20% Desconto Nos reparos Da nave No hangar Abadá Hangar Eu faço um pedido Eu muto a ligação E eu faço um pedido Pro 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 Omega Você tem como verificar O que eles tem Na nave deles Eu não sei A gente tem como Hackear O sistema deles Pra ver os logs Vocês conseguem Ter informação De que tem na nave Com engenharia Inclusive Você consegue fazer Esse tipo de coisa O que tem de arma De equipamento Dentro da nave É mais difícil Se eles colocarem Isso Amostra Sabe Normalmente Eles não colocam Isso pra mostrar Amostra Dá pra hackear Os logs Então Os logs Tem que estar Dentro Pra fazer isso Ah tá Não é uma coisa Que eles deixam Aberto É mas o scanner Já vai nos dizer Muita coisa Sim sim Vocês podem Scanner a nave Podem rolar Um scan De computers Mesmo Não mas o scanner Revela a carga Da nave Sim sim Revela Ah então Vamos lá Quem for bom Nisso aí Rola Por favor Ah é engenharia Basicamente Fala um rol De sensores De computers Não É A série de ciências Sensores É Lembrando que a nave Tem mais dois de computers Então Eu rolo pela nave Isso no caso Isso Pode rolar Não é engenharia É Science Office É Ou computers Se for mais De vocês mesmo Você preferir Dá pra dar Eu acho que É Eu tenho computers Eu tenho Dez de computers Pode rolar Pode rolar você mesmo Eu tenho um bom de mais dois Doze Eu tirei Beleza Você tem doze Né? Só você Só você Só você Tem doze De computers Só você Eu tenho onze Tá Então Rolou cinco Dezessete 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 Como bônus da nave Entendi Olha Vocês Tipo Vocês podem Escanear Nesse problema nenhum Eles percebem Que eles tinham Pernas duas armas E apenas Quatro membros da tripulação Cinco aliás Um deles Não tava lutando no combate Era um médico Aparentemente Eles tinham a médica Ao bem Ele tava lá Cuidando dos feridos Que no caso Não tem nenhum Essa nave tem apenas Cinco pessoas Cinco vesks O capitão E mais quatro pessoas Aparentemente Não tem nada demais A carga delas É apenas Estroços de naves Que eles encontram por aí Eles abrem novamente Com vocês o contato E falam Ah Gostaríamos de oferecer Pra vocês Recompensas Pela sua performance Exemplar no combate Opa Manda aí Número da minha conta É tanto O que exatamente Vocês têm em mente Vamos enviar pra vocês Uma armadura Uma armadura Vocês aceitam? Uma armadura E uma arma De guerra Eu olho pra capitã Fala que sim Fala que sim É preferir em cash Mas tudo bem Depende das condições Eu falo Depende das condições Eles podem querer Fazer alguma coisa Como vocês pretendem Entregar isso? Vamos enviar um pod Não tripulado Com uma carga Pra vocês O Higgs já tá desconfiado De novo Higgs é Vocês já notaram Ele desconfia de tudo Não confine Tudo bem Pode mandar Pode Eu acho Mas se tiver Alguma coisa Os sensores Se vocês faltarem Com a honra Nós Contatarem Nossos advogados Vamos contatar Os seus A Lord Seeker A nossa nave Já tá Na bunda Deles Aqui Bem Dá uns 5 minutos Vocês vêm abrir Uma comportinha Lateral Na nave deles De lá sai Um pequeno pod E ele vai usando Oi? Só sensorizando O pod Não Vocês sensorizam ele Não tem nada demais Tá tranquilo Vocês fazem uns testes Lá parece que Tem apenas Dois lá dentro Que parecem bem comuns E o pod Vai se movendo Assim com propulsões De arte E vai A nave de vocês Na dock air De vocês Atraca Abre Explode Ele entra Dois itens Duas bombas Dentro dele Tem Esses dois itens aqui É uma Golem Forge Plate Mark 2 E uma Squad Machine Gun Eu nem sei o que é isso Mas tá com cara de Vesk Eu também não sei o que é não Deve ser bom Caralho Essa é uma 4 mil Olha para aqueles Dois itens Brilhando os olhos Eu pergunto Eu muto a ligação E pergunto Nós não deveríamos Fornecer Ajuda a eles Então 20% Desconta O reparo da nave Vocês precisam de ajuda Para reparar na nave Não A nave não está tão Manificada assim Não se preocupem Nossos escudos Logo logo estarão ativos Nossos engenheiros Estão cuidando disso Vocês lutaram muito bem Bravamente Vocês ganharam o direito De explorar O beacon Ok Iremos até lá Quando terminarmos Vocês poderão ir Seguir Foi uma honra Lutar com vocês Espero que aprendam Bom Se precisarem de algo Sabem onde encontraram a gente Algo tipo Aula de pilotagem É Não Eles desistiram Quando o piloto deles Enfiou o bico No asteroide Eles chegaram Atrás de desistência Deles Basicamente Mas Esse piloto Vai Estar Tão demitido Agora Beleza Bem Vocês podem agora Se vocês quiserem Imagino que vocês queiram Vasculhar o local Para encontrar o beacon Sim Beleza Aí passa a armadura Para a Vesk E usa isso aí Por enquanto O Higgs se levanta Quando ele vê o Omega Entrando na No deck Mais uma vez E fala Ele aponta Para 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 o sofá Ali Para o assento Do piloto E fala Todo seu Obrigado Riggs Você foi Incrível na pilotagem Eu volto Eu volto Pilotando a nave Riggs 10 Para Engenharia De novo Beleza Beleza E vocês Então Usam Os scans De vocês E localizam Sem problema Nenhum Onde está Esse beacon Vocês vão pilotando A nave Com bastante cuidado Para não bater Nenhum asteroide Vocês já viram isso acontecendo Não é legal E como não estão em combate É mais tranquilo Você pode ir bem devagarzinho Sabe E vocês chegam No que parece ser Uma pequena caixa preta Que está meio que Acoplada a um desses asteroides E emitindo o beacon Alguém tem que ir lá fora Buscar Eu vou lá Então Tipo Você coloca O seu traje espacial Amarra na nave Para aquele cordão Para não ser Levado para longe Abre a comporta A traseira O airlock E joga no ar No vazio E você usa Uns pequenos trusses Que você tem Com pequena pressão Para ir caminhando Até Essa caixa preta Você pousa Assim sobre o asteroide Seus pés Usam O O Magnético E você está Andando Sobre gelo Sabe Gelo fino Embaixo de você É magma É Eu estou Tendo uma Cuidado para não Dar um chute De um de dano No negócio É uma fina camada De De Ah Esqueci a palavra Obsidian Mas você consegue A nave é muito mais Fácil do que você Então é de boa Para você andar por aí Você consegue pegar Essa caixa E volta para a nave Com ela Falta refroxo No chão E vocês estão na nave Com a caixa preta Com o sinal de ajuda Ah o que exatamente Tem nesse sinal A gente consegue Decodificar a caixa Olha A princípio Apenas olhando É bem difícil Não seria uma coisa Que vocês fariam facilmente Mas Vocês tem Aquele cartão Que o Cara Para vocês O cara da Response Society É um decoder Específico Da Do Zephyrus Do Zephyrus Guardians Lembra Sim Tá comigo Eu recomendo Que quando mexermos Nessa caixa Tomamos Medidas de segurança Para Proteger o nosso sistema De qualquer coisa Que tem aqui dentro Tem como Bloquear Tipo fazer um isolamento Algum do tipo Dá para colocar Em uma câmera de isolamento Vocês pegam Uma câmera de vocês Isolam Digo Modo em dois Pai Modo o avião Modo o avião E modo o avião Isso E Vocês fazem isso Pegam uma câmera Isola da nave Colocam lá A caixa E usam Alguns braços Robóticos Para operar ela A distância Pegam o cartão Isso nem sempre dá certo Não esqueci O lance da vida E vocês pegam O cartão de codificação Que vocês têm E vocês Hackeiam O sinal da caixa E assim que vocês Hackeiam Vocês conseguem Obter uma gravação Em vídeo Da caixa Falando coisas com vocês E vocês veem Uma pequena Projeção holográfica De uma junta Antes de ele começar a falar Aparece uma mensagem Aviso Esta mensagem É confidencial Se não é o destinatário Permitido Absalom Station ExoGuardians Por favor Apague esta mensagem Imediatamente Aviso Esta mensagem É confidencial Se você não é o destinatário Pretendido Absalom Station ExoGuardians Por favor Apague esta mensagem Imediatamente Eu não lembro Eu sou ExoGuardian Vocês estão trabalhando Para um Alguém está com O ExoGuardian Hoje Eu acho que eu não perguntei Para vocês Os boons Imagino que devem me estar Porque é o que dá Bônus para a missão Eu não estou Eu estou com Aquisitivo Beleza Eu acho que eu era ExoGuardian De Eu acho que você era mesmo Você começou com ExoGuardian Bem Como nenhum de vocês Destrói a mensagem De repente Esta voz Robótica Desaparece E surge Uma voz De alguém Provavelmente Esta pessoa Se Kassar Está falando Aqui É Hamnod Capitão Do Struggle Scholar Esquisador Esforçado Eu juntamente Com a maior parte Da minha tripulação Escapamos Do buluarte De Songaro Com nossas vidas Mas ao entrar no Drift Corridimos Com algum material Extraplanar Algum asteroide Que tudo de lava Aparentemente Em seguida Perdemos o membro De nossa tripulação Bem como o controle De nosso motor primário Conseguimos Corrigir nossas finalidades Do Drift O suficiente Para sair deste campo Perigoso E entrar no espaço Comissional Nas seguintes coordenadas No espaço convencional No espaço real Sabe Não no Drift Por favor Envie assistência Assim que possível Sem o nosso motor Nossa bateria Está perdendo força Rapidamente Caso você não conseguir Entrar em contato Conosco a tempo Eu tenho informações vitais Fortemente Criptografadas Destinadas apenas Ao atual chefe Dos ExoGuardians Armazenadas Em disco rígido Na ponte de cômodo Da nave Recupere a informação Câmbio Qual a distância Da nave Tipo Ela está no plano Material Mas tipo Um salto E vocês chegam lá Um salto E tipo Alguns minutos De motor Chegam lá Se existir alguma chance Dessa galera Estar viva ainda A gente pode perder tempo Ah vamos né Poxa É muita prazer Ser de espírito dele Se eu fosse Deixar uma mensagem Dizendo Falando pra caramba Aqui Não estava entendendo Por que Estava mudando Eu falei Antes Que tipo Quando começou A mensagem Eu apertei Um botão Para as câmeras Da nossa nave Gravar Isso Beleza Beleza Se não tinha de regar As câmeras Agora eu vou ter que Passar um porro No regalo Beleza Vocês vão pular Para o espaço Comissional Para ir atrás Da nave E cara É tranquilo Vocês ligam O de vocês Abre um buraco Dimensional Na realidade Atravessam ele E Vocês estão agora No espaço Comissional Eu sugiro Que nós Nos afastemos Dos asteroides Para não levar Nenhum Com a gente Pode ser Você sai Nesse campo De asteroides E aí vocês Atravessam primeiro É de fácil Tranquilo E vocês Vão caminhando Em direção As coordenadas Que ele mostrou Para vocês E Pouco tempo Depois Vocês chegam lá Escana a nave Primeiro E cara Vocês veem Esta nave Aí Tipo Pela Pelas Formas dela Tá bem claro Que ela é uma nave Caçata Os caçatas São raças alienígenas De filósofos Estudiosos E jedis Basicamente Então Tá bem claro Que isso é Uma Uma nave Caçata E Vocês veem Uma coisa Super estranha Meio que se aproximando Da nave Uma tempestade Roxa No meio do espaço Com raios trovões E raios sendo emitidos Cada vez mais Próxima Da nave A que distância E quanto tempo Algumas horas No máximo Até ela Atingir a nave E provavelmente Destruí-la O que o Scann Diz sobre a nave Bem Primeiramente Alguém Quero rolar Mystic É Mystic Basicamente Pra ter que entender O que é Essa coisa Aí atrás Certo Eu Tento Fazer A análise Da Tempestade De acordo com Mais conhecimentos Místicos Pode rolar Eu Tenho como Inferir Alguma coisa Baseado No modelo Da nave Tipo Saber Que tipo De pessoa Que teria Esse tipo De nave Ou algo do tipo Só conhece Você saber Assim Nem Nem Precisa Muita atenção Nisso Que é uma Coisa Meio comum É uma nave De caçata Ok Mas De alguma Classe Específica De caçata Não é? É uma nave Básica Tipo Uma nave Mais ou menos Mais ou menos De vocês É uma nave Simples Pequena Não é tão grande Não Talvez De vocês Claro Sabe É uma nave Tipo Oposto Geral É uma nave Antiga Tá Um modelo Bem antigo Ela não tem Símbolos Tipo Que nem a nossa Tem o símbolo Da Starfinder Ela tem Símbolo Ela tem símbolo Do Echoes of the Guardians Se você conseguir Ok Bem Vocês querem Escanear a nave Posso rolar Mistismo Também? Você tem? Pode rolar Tenho um ponto Pra poder rolar Melhor do que não É que tipo O total não ajuda muito Mas que vai que Vai que Vai que Melhor do que nada Eu já falei Ô Mega Você já ouviu falar Sobre isso Nas suas viagens Isso aí É uma tempestade Aetérea Teoricamente Como vocês sabem Essa região Do espaço Aqui perto desse planeta Onde vocês historicamente estão Ela tem uma É muito fraca A separação dela Com os outros planos E uma tempestade Aetérea É quando o plano Destruir a matéria Basicamente Sabe Ela corta Destruir a matéria Assim Então quando chegar na nave Ela vai ser totalmente destruída Devorada Uma tempestade Mesmo Tá A gente não tem tempo Se chegar na nave Ela vai ser destruída O que os scans dizem Sobre a nave Beleza Agora você pode rolar Um computers Eu vou rolar Porque eu acho que não Eu já volto Beleza Assim Beleza Beleza Os conjuntores escaliam a nave Taaaa 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 Tiff De cima a baixo E Vocês conseguem Vários informações sobre a nave Entre elas O O O blueprint da nave Tem sinal de vida nela? Nossa, ela realmente é um bloop, gente. Tipo, esse aqui é o mapa da nave. Vocês percebem que ela está extremamente danificada. Teoricamente, ela dá para ser simétrica, sabe? Dá para ter essa parte do lado igual dos dois lados, mas um está totalmente destruído. Então, isso aqui é o puto da nave. Então, esse é o mapa interno da nave. Vocês percebem também que a nave está sem energia, está desligada, menos pelo mínimo possível do suporte à vida, sabe? Pouquíssima coisa funciona nela, mas existem alguns picos de poder, alguns picos de energia que aparentemente existem na nave. Você tem que detectar energia em alguns pontos. Esses pontos são especificamente esta sala aqui. Qual? E essa sala aqui. São pontos em que ainda tem picos de energia, então são pontos em que tem algum tipo de bateria, algum tipo de energia forte. Sina de vida. Olha, você escaneia ela e você encontra uma única forma de vida na nave. Você não consegue descobrir a localização dela porque tem alguma referência muito forte da tempestade, sabe? Ela meio que nuba os sensores e não consegue identificar o que é. Mas apenas uma faixa de vida. Tá, o dano causado nela aparentemente foi causado por uma batida de meteoro, certo? Aparentemente foi. Não tem furos, nem lasers, nem nada do tipo. Não, não tem nenhuma arma aparentemente. Ela estaria dela tirando essa parte e tá totalmente intacta. Como é que você entra? Ah, preparar pra abordar. Ok. Vocês entram aqui por trás, né? Pelo airlock da nave, basicamente. Essa parte traseira aqui. Elas tem uma porta universal, sabe? Uma porta USB universal em que as naves se conectam. Vamos abordar. Mas, devido ao adiantado da hora, eu acho que paramos por aqui. Ok. É quase meia-noite já e vai ser um grande essa parte aí, mano. Porque eu não beijei um crawler numa nave. Mas acho que paramos por aqui. Shipcrawler. Shipcrawler, verdade. Shipcrawler. Agradecer aqui a todo mundo que está nos assistindo hoje. Agradecer aqui ao Apple Bad Apple, ao Angel Baradoc, ao August Telos, ao Brewwatch, ao Commander Hoot, The Calf Smurf, Douglas Leme Prado, Dakar Barramonti, que é o Harry que está indo com a gente. Ao Electrical Longboard, o Gustavo Malek, ao Lamp Fusion, ao Nopper 2, né? Que está jogando com a gente até agora há pouco. Ele deu uma saídinha agora. Ao Skinny Seahorse, ao Silocall, ao SpartacosteV. Olha, legal. SpartacosteV. Legal. E ao Panath, a gente também. Muito obrigado, pessoal. Continuamos isso oportunamente. Acho que é cedo porque é só expor a nave agora. Mais umas duas horas de decisão acaba. Valeu aí e continuamos oportunamente. Falou, pessoal. Muito obrigado. Falou, boa noite. Obrigado pelo gank que recebemos. Muito obrigado. Fala, galera.